audiência pública. Há número regimental com a presença dos deputados Betão, vice-presidente dessa comissão, deputado Mauro Tramonte, deputada Beatriz Serqueira. Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do retorno das aulas presenciais na rede estadual durante a onda vermelha do programa Minas Consciente do Governo do Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Oficio da senhora Júlia Santana, secretária de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 339, 3.666, 7.807, 7.808, 7.819, 7.843, 7.844, 7.850, 7.852 de 2021. Oficio da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas aos requerimentos 7.841, 7.853, 7.992 de 2021. Oficio da senhora Rosa Maria da Silva Reis, secretária de Estado da Adjunta de Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 6.340, de 2020. Oficio do senhor Antônio Alvimar Souza, reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, prestando informações relativas aos requerimentos 7.016, de 2020. Oficio da senhora Geniana Guimarães Faria, secretária... Secretária... Secretária de Junta, né? Secretária de Junta do Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 7.823, de 2021. Oficio da senhora Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.051, de 2021. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei 1.114, de 2019 e 1.335, de 2019. Estão em discussão os pareceres de redação final. Deixa eu compartilhar com os colegas. O projeto 11.114 é de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Educação Tecnológica com sede no município de Muzambim. E o projeto de lei 1.335, de 2019, de autoria do deputado Tadeu Martins Leites, da denominação Escola Estadual Professora Maria Emília Silva Santos, do Ensino Médio. É uma escola estadual de ensino médio situada no Distrito Industrial de Montes Claros. Ambos os projetos já foram avaliados e votados aqui nessa comissão. Nós estamos agora na discussão da sua redação final. Continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação os pareceres pelo processo nominal. Como vota o deputado professor Betão. Bom dia a todos e todas. Eu voto favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte. Voto sim, senhora presidenta. Muito obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira também vota sim. Aprovado os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão 9.407, de autoria do deputado professor Clayton. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as regras a serem adotadas para eleição do diretor e vice-diretor da unidade acadêmica da UENG em Passos. Requerimento de comissão, de autoria do deputado Carlos Henrique. Requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre o abandono e ações para colocar em funcionamento a escola técnica profissionalizante do município de Joaima, construída em atendimento ao programa do governo federal. Vou colocar os dois requerimentos em votação em bloco, como vota o deputado Betão. Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Pela aprovação, senhor presidente. Obrigada. Pois não, deputado. É pela aprovação. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, também vota favorável. Requerimentos aprovados. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Betão, para votação de requerimentos de minha autoria. Obrigado, presidente. Peço a gentileza que a deputada faça a leitura dos requerimentos. Perfeitamente, deputado. Requerimento de comissão. Deputada que subscreve e requer que seja realizada a audiência pública para debater os impactos do projeto Mãos Dadas do governo do Estado no município de Itaúna. Requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater o cumprimento dos termos de acordo e a greve firmada em 8 de maio de 2018 entre o governo do Estado, Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Montes Claros e a Dueng. Requerimento de comissão. A presidente que subscreve requer que seja encaminhada a secretária de Estado da Educação pediu de informações para que sejam esclarecidos os questionamentos apresentados pelos participantes durante a décima reunião extraordinária dessa comissão, que realizou audiência pública para debater a importância das nomeações de candidatos aprovados em concurso público para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Quais sejam? Um, quando as nomeações em 17 de junho anunciadas pelo governador do Estado serão efetivadas? Foram efetivadas ontem, mas tem outras questões aqui no requerimento. Quais foram os critérios adotados para 180 nomeações anunciadas pelo governador do Estado? Quais serão as áreas e unidades das universidades selecionadas para as nomeações? Se tem previsão de novas nomeações, além das 180 anunciadas pelo governo do Estado? Qual planejamento a curto e médio prazo para tornar legal a proporcionalidade entre convocados temporariamente e efetivos no quadro da UENG? E, por fim, requerimento de comissão. Então, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Zélia Profeta, pelo seu trabalho desenvolvido à frente da Fiocruz Minas Gerais, aqui que é o Renê Rachu. Então, esses são os requerimentos, presidente. Obrigado, deputada Beatriz. Então, em votação, os requerimentos de forma englobada, como vota o deputado Mauro Tramonte? Professor Betão, Mauro Tramonte vota sim. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Deputado Betão, também favorável. Devolvo à presidência, deputado Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência pública, ela acontece a requerimento de minha autoria, votada por unanimidade pelos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E nós temos, por objetivo, debater nesta audiência os impactos do retorno das aulas presenciais na rede estadual durante a onda vermelha do programa Minas Consciente do Governo do Estado, em que, pese aí, nós estamos vivendo um arco-íris. Cada dia o governo coloca Minas Gerais numa cor, e isso tem impactado, de forma estruturante, as nossas escolas e a vida das nossas comunidades escolares. Então, nós construímos essa audiência pública, que tem como objetivo fazer a escuta daqueles que estão no dia a dia da escola. Então, aqui é uma audiência constituída por profissionais da educação, por mães, pais, familiares que estão com filhos na escola pública. Convidamos aqui dois especialistas, pessoas que fazem o estudo dessa pandemia e da educação, para que tragam as suas contribuições e também dar voz às duas entidades que representam os profissionais da educação, na rede pública estadual, que é o nosso CINDIUT, na rede privada, que é o nosso CINPRO. Nós sabemos que os números de mortes em Minas Gerais, eles continuam elevados. A última média que nós fizemos, a cada hora, morriam oito mineiros e mineiras por Covid-19. Então, esses são os nossos últimos números. Já foi divulgada uma pesquisa com dados lamentáveis, que é o aumento de mortes de profissionais da educação. O aumento de desligamento por morte de profissionais da educação, para 2021 aumentou mais de 120%. Então, nós estamos lidando com uma situação complexa, porque nós estamos lidando com uma pandemia onde nós não tivemos nenhum governo do Estado e nenhum governo federal que tivesse uma política de massificação da vacina. E a nossa avaliação é de que anúncios de retornos presenciais cumprem muito mais uma pauta ideológica de alinhamento ao negacionismo do que uma pauta real, resultado de indicadores científicos que demonstrariam que já poderíamos retomar atividades que geram grande circulação e aglomeração. Todos os dias nós recebemos notícias de que redes que retornam presencialmente acumulam históricos e surtos de contaminação por Covid-19. Então, o nosso objetivo nessa audiência é dar voz e fazer o debate das consequências desse anúncio do governo do Estado, de modo que toda a sociedade possa nos acompanhar. Eu consulto, antes de convidar os nossos, de já iniciar a fala dos nossos convidados, deputado Betão, gostaria de fazer suas considerações nesse momento. Obrigado, deputada Beatriz. Eu prefiro falar no decorrer da audiência, que eu queria ouvir as pessoas. Eu estou falando diretamente de juiz de fora. Aqui, a justiça determinou a reabertura das escolas, mas a prefeita Margarida Salomão recorreu à decisão. Então, continuamos na mesma situação, com as escolas ainda fechadas, em trabalho remoto. E eu queria cumprimentar todos e todas aqui que estão participando da audiência, nas pessoas da Valéria Morato, moderadora do Simpro-MG, e da Denise Romano, moderadora do Sindhut, Meninas Gerais. Então, Beatriz, eu gostaria de ouvir as pessoas que estão envolvidas aí nessa discussão. Muito obrigada, deputado. Consultos, deputado Mauro Tramonte, gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Presidente, não, eu gostaria de apreciar aí a explanação de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Então, nós vamos imediatamente ouvir nossas convidadas e nossos convidados. Quero iniciar chamando para sua contribuição o professor Unaíto Minambá, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, infectologista. Já participou conosco aqui, de reunião especial para debater a pandemia, a luz da ciência, que foi uma atividade da Assembleia Legislativa. Também já participou de discussões aqui na nossa Comissão de Educação. Unaí, quero agradecer a sua presença, agradecer o seu trabalho, que muito tem nos orientado nesse momento, não só de pandemia, mas nesse momento de fortes ataques à ciência, que nós temos vivido no último período, ataque ao Sistema Único de Saúde. Então, o seu trabalho tem sido muito importante para todos nós. Muito obrigada e te passo a palavra para as suas considerações. Na sequência, nós já vamos combinar de ouvir a Ana Maria Andréa, que é diretora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, que também está conosco. Unaí, com a palavra. Ok, obrigado. Obrigado, Beatriz, pelo convite. Cumprimentando você, cumprimento todos os deputados e colegas aqui presentes. Eu só lhe pediria para me avisar quando estiver acabando o meu tempo, para finalizar a minha explanação, ok? Eu tenho dez minutos, me parece, né? Então, pessoal, boa tarde, bom dia a todos e todas. Nossa situação, eu vou direto, vou contextualizar um pouco a questão epidemiológica da Covid em Minas Gerais. A gente não, nesse momento agora, é difícil de falar em ondas, né? Nós tivemos a primeira onda em junho, uma segunda onda, você é que pode falar nisso, uma segunda onda no final do ano, que culminou em março, abril, com uma situação muito grave em todo o Brasil. Quando você pega os dados epidemiológicos, vamos pegar um exemplo clássico da Inglaterra. Lá, sim, podemos falar em onda, porque a Inglaterra sobe, vai lá embaixo no vale, fica no vale, depois sobe novamente, depois vai no vale, e agora está tendo a terceira onda na Inglaterra, e podemos falar sobre essa questão da Inglaterra, por exemplo. No Brasil, não, a gente tem uma primeira onda, desce um pouquinho, a gente flexibiliza e fica num platô, depois sobe novamente, desce um pouquinho, flexibiliza e fica num platô. O que eu gosto, a imagem que eu tenho usado é uma inundação. Se a final de março, abril, a gente estava com a água acima do nariz, muitas pessoas morreram afogadas sem assistência médica, hoje, eu posso falar mais de Belo Horizonte, estamos com a água um pouco abaixo do queixo, com uma crise administrável. Nós estamos com a taxa de ocupação de leitos reduzindo, mas uma incidência, ou seja, número de casos novos por dia, não só em Belo Horizonte, mas no Brasil e Minas Gerais, ainda muito preocupante. Nós estamos com o Belo Horizonte, tem 290 casos por 100 mil habitantes, já tivemos quase 500, agora está 290 caindo, felizmente está caindo, mas ainda é muito aquém do que é um cenário favorável da pandemia. Então, nós temos muito chão pela frente, a vacinação, a despeito de toda o boicote do governo federal, ela vem avançando no país inteiro, mas muito lenta ainda. Então, se veja, nós estamos em uma situação muito grave na transmissão. Se fossemos um país que tivesse enfrentado de forma mais séria a pandemia, a gente não estaria ainda com muitas situações fechadas, essa flexibilização ainda não seria possível. Então, se vejam que a gente está em relação às escolas, já eu passo para as escolas, a flexibilização das escolas, em junho do ano passado eu já defendi que deveríamos voltar, sim, para o ensino presencial, a despeito da vacina, mas num momento adequado. Eu sempre defendi que nós tínhamos saído da caverna, era a imagem que eu falava no ano passado, mas agora nós temos uma perspectiva nova, que é a vacinação e, felizmente, os trabalhadores e trabalhadoras da área de educação estão quase todos vacinados com a primeira dose, que é um bom sinal, mas a gente está ainda na situação ainda complexa. Os trabalhos, eu tinha muita discussão no ano passado se era seguro, se não era seguro, parece que há sim um consenso que voltar com o ensino presencial. Aí eu falo, mais um parênteses, dando a importância que essa educação é uma entidade essencial, como é a saúde, e ela deveria ser tratada como essencial em todos os seus níveis, não só essencial e ficar só na letra, deveríamos investir mais na educação, e ainda podemos falar sobre isso depois. Então, nos estudos que a gente vê da Europa, da América do Norte, mostram que, sim, é seguro o retorno ao ensino presencial, desde que, aí que vem o problema, desde que nós sigamos, de forma muito rigorosa, todos os protocolos sanitários. Saiu uma estuda recentemente, mostrando que aquelas unidades escolares que tinham até nove, até nove medidas de contenção sendo aplicadas, não ocorreu surto nem entre os estudantes, muito menos entre os professores. No entanto, a gente sabe a dificuldade que é aplicar todas essas medidas sanitárias no país como o nosso, tão desigual como o nosso. E não pode, por exemplo, pegar a realidade da Dinamarca, um estudo que eu vi mais recentemente, que lá a densidade demográfica é uma, lá não tem aquela habitação multigeracional, o transporte público lá é muito melhor do que o nosso, muitas vezes o transporte é individual. E mais, assim, uma coisa que eu chamo a atenção, deputada Beatriz, é que lá na Dinamarca, porque era aquela turma que tinha 30 alunos, passa a ter 15, mas eles contratam outro professor. Então, tem uma contratação de emergencial de professores para poder enfrentar a pandemia nesse momento. Então, nós temos que ter uma estrutura muito robusta, ter EPI de qualidade para os professores, e toda a equipe envolvida no atendimento dos professores. Aí, sim, a gente teria uma segurança aumentada, aumentar mais a segurança de todos os envolvidos. E eu considero, sim, que devemos, deveríamos, devemos voltar, temos que voltar, porque já são um ano e oito, seis meses de ensino remoto emergencial à distância. E muitas dessas crianças, principalmente das escolas públicas, sem acesso adequado à internet de boa qualidade. Então, aumentando mais ainda a nossa desigualdade social. No Brasil, que já é campeão de desigualdade social, e esse cenário passou a piorar essa desigualdade. Mas esse retorno, ele tem que ter uma EPI para os professores, mesmo vacinados. Aí, claro que a gente fica muito mais tranquilo com a primeira dose da vacina. Eu acho que a maioria dos professores e professoras e todos os técnicos tomaram, nessa fase agora, pelo menos em Belo Horizonte, tomaram a AstraZeneca. Lembrando que a primeira dose da AstraZeneca, com 30 dias, dá uma proteção acima de 70% da infecção e aumenta mais a proteção quanto os casos graves. Então, eu acho que é interessante essa primeira dose. Claro, muitos estão chegando na segunda dose agora, em agosto. Acho que a grande maioria dos professores, os trabalhadores do ensino público. O que eu fico imaginando, o cenário ideal, teríamos voltar em agosto, por conta de dois motivos. Em agosto, a gente amplia a vacinação para outras categorias, outras partes etárias, aumenta a cobertura vacinal até em agosto, e a gente sai do inverno. Lembrando que no inverno, há uma transmissão de outros vírus que não é o COVID, o vírus da COVID. Lembrando que a COVID não tem a sazonalidade que tem, por exemplo, a influência que tem o vírus respiratório artificial que afeta mais as crianças menores, assim, abaixo de seis anos de idade. Esse vírus respiratório artificial pode também impactar na assistência. Então, talvez, neste momento, poderíamos esperar a agosto, ampliar a vacinação, muitos professores e professoras com a segunda dose, passar esse tempo mais, o tempo mais frio, principalmente na região central, sul de Minas Gerais. E também, eu acho que não dá para você colocar uma região toda numa cor. Eu acho que, talvez, é colocar os critérios que possa abrir para aquela comunidade, por exemplo. Cada comunidade vai ter a sua customização daquele retorno. Eu imagino que tem muitas comunidades que são pequenas, com densidade demográfica muito pequena, norte de Minas, que a incidência está baixa, que tem capacidade de ter um distanciamento social. Aí, eu falo que a gente deve ocupar os espaços externos das escolas, sair daquela coisa compartimentada, daquela coisa quadrada, que é só a nossa sociedade, quadrada no sentido, nos dois sentidos, figurativo e literal mesmo, desse ambiente quadrado, e para fora, lugares externos. Ontem mesmo, saiu uma reportagem da Nature, uma revista importante, falando das escolas. Os alunos estavam tendo na Espanha, tendo uma aula na praia. E veja que nós temos um país tropical, com clima favorável, que a gente pode usar e abusar do espaço externo. O que eu estou falando nisso? Os espaços externos não transmitem o vírus. Se mantém uma distância de dois metros, mascaramento parcial no espaço externo, a chance é próxima de zero. Então, nós temos que sair desse lugar também. Nós temos que sair um pouco mais criativos também. Então, eu acho que existe, sim, essa discussão, discussão, que é seguro, desde que nós consigamos respeitar todas aquelas medidas sanitárias. E mais, eu esqueci de falar uma questão que é extremamente delicada e importante, que é o rastreio de casos. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil continua sendo. Em Minas Gerais, eram os estados que menos testavam para a COVID. Então, nós temos que ampliar a testagem de COVID. Todas as pessoas sintomáticas, todas elas, qualquer sintoma, devem ser testadas. Se testar positivo, colocar aquela bolha de quarentena, bem como seus familiares de quarentena. Então, é importantíssimo fazer ampliar a testagem. E mais uma questão que é muito importante também, e esses trabalhos mostram, é o engajamento da sociedade nesse retorno à escola. A comunidade escolar, em volta daquelas escolas, devem estar engajadas no sentido de fazer o automonitoramento. São duas questões muito delicadas e importantes. Na verdade, esses estudos mostram três questões primordiais. O mascaramento adequado dos professores e todos os técnicos envolvidos na educação. O automonitoramento e o teste. Ampliar o teste para todos que tenham sintomas. E eu falo agora do automonitoramento, que é extremamente importante. Eu me dirijo aos pais e mães desses alunos, da comunidade escolar, que o automonitoramento parece que é uma coisa que a gente não consegue ter muito controle. E o automonitoramento é muito difícil, que eu veja, assim, na minha área, na área do hospital, na faculdade de medicina, as pessoas, às vezes, não se dão conta que aquele sintoma que ela está tendo pode ser da COVID. E as pessoas vão trabalhar com dor nas costas, com dor de cabeça, e vai achar que é, não, aquilo porque eu trabalhei muito ontem, eu estou cansado, estou estressado. E ela se dirige ao seu local de trabalho. E, na verdade, aquele sintoma é um sintoma que indica uma possibilidade de infecção pelo SARS-CoV-2 e o vírus da COVID. Então, eu acho importantíssimo o automonitoramento, importantíssimo ampliar a testagem. Nós temos que ter testagem rápida, né? Nós temos que ter um aluno, um professor, um técnico com suspeita, testar. Aí, a gente pode usar a ferramenta, que é um teste de antígio, um teste rápido de antígio, que ele tem um bom desempenho nesse cenário, que ele fica pronto em 30 minutos. Então, podemos acoplar cada escola a uma unidade de saúde para testar essas pessoas, ou mesmo ter um teste nessas escolas. E uma coisa também, Beatriz, não sei quanto está o meu tempo, deputada Beatriz, é que a gente tem visto agora uma ferramenta nova, que não é muito cara, que é a medição de CO2 no ambiente fechado. É um aparelho pequeno. Eu vi, posso estar enganado, vocês me desculpem, eu não conseguia ver o valor em reais. Eu vi vendendo na internet por 300 dólares, um aparelho de... Até 300 dólares um aparelho de medição de CO2. Por que medição de CO2 estou falando? Porque medição de CO2 é uma aproximação da medição do ventilação de ar naquele ambiente. Quanto mais alta a concentração de CO2, menos ventilado é aquele ambiente e mais risco vai ter em transição da COVID. Então, vocês vejam, a gente tem ferramentas, e aí eu vou citar três países que enfrentaram a pandemia sem a vacina, que é o Vietnã, a Vietnã, China e Nova Zelândia. E esses três países, praticamente quase que eliminaram a infecção pelo SARS-CoV-2 sem a vacina. Então, vocês vejam, a gente tem ferramentas potentes para poder enfrentar a pandemia. E essa que eu acabei de falar, esse medidor de CO2, a gente pode começar a utilizar essa ferramenta para aumentar ainda mais a segurança de toda aquela comunidade que voltou para as escolas. Então, eu acho isso. A gente pode... Eu acho que a educação é essencial para diminuir, inclusive, a desigualdade. Nós temos... Eu acho que eu tenho falado, nós temos uma oportunidade de ouro, de fazer uma revolução na nossa educação. Aí eu vou entrar um pouco na fala dos colegas do Simples, do Sindhute, que eu acho que é usar essa ferramenta de acabar com esse conteudismo, para a gente fazer uma educação mais libertadora, mais dialógica, horizontalizada. Eu acho que a gente pode acabar com esse formato que a gente vê que é muito colonializado, esse formato nosso. Nós vamos descolonizar esse nosso ensino, com essa nossa oportunidade de ouro para que isso aconteça. Então, eu acho que eu vou encerrar. Não sei quanto está o meu tempo, deputado, se eu tenho mais algum tempinho. Está acabando? Então, assim, eu acho que eu vou parar por aqui entendendo, assim, que a gente tem, sim, que sair dessa zona de conforto, mas com garantias que nós temos todo aquele equipamento necessário. A gente sabe que tem algumas escolas que não conseguem, não deveriam estar funcionando nem antes da pandemia. Não tem sanitário, as escolas que não têm ventilação, é basculante, as janelas estão no alto da parede. Enfim, essas escolas que não têm condições mínimas sanitárias para voltar, elas não devem voltar. Nós temos que ter uma escola que tem que ter sanitário, lugar de lavação de mãos, que possa manter distanciamento na entrada e na saída, colocar de acordo com quatro metros quadrados. Eu falo, tem que ter cada aluno tem que ter quatro metros quadrados, eu vou ocupar quatro metros quadrados, sempre deixar a janela e porta aberta, a máscara dos professores e de toda a equipe envolvida tem que ser máscara de qualidade, e eu estou vendo a deputada usando duas máscara, acho que o ideal seria isso, a máscara cirurgia em cima de uma máscara de pano e em cima de uma máscara de pano, se aumenta a qualidade, aumenta a eficácia da proteção, então acho que essas questões todas tem que ter essas condições mínimas para a gente voltar. Nesse cenário dessas condições mínimas, eu acho que deve, sim, voltar, ainda mais que agora a vacinação total está aumentando, e agora eu vou finalizar com a questão da Inglaterra, a Inglaterra está com 60% da população vacinada com duas doses, vocês veem lá que a Inglaterra está tendo mais casos com 100 milhões de habitantes que o Brasil ontem, antes de ontem, foram 32 mil novos casos em apenas um dia, você vê que você pega os dados da Inglaterra, são assustadores, claro que felizmente lá não está tendo mortalidade, mas está afetando a quem? Afetando as crianças, os jovens, abaixo de 18 anos que não foram vacinados ainda, então a vacinação, assim que nós completarmos a vacinação de toda a população acima de 18 anos de idade, nós vamos ter que avançar na população de 12 a 18 anos de idade, e muito provavelmente, eu acho que até 2013, ao final de 2022, nós devemos vacinar também as crianças acima de 5 anos de idade, então a pandemia está longe de resolver, mas nós estamos no caminho para sair dela, a despeito de todo o cenário de vés que nós estamos enfrentando com o governo federal, a gente acredita que até no final do ano, com a ampliação da vacinação, a gente pode ter um cenário mais favorável do que no final do ano passado, esse vírus vai continuar circulando entre nós durante muitos anos, talvez vai ser um novo ou outro vírus, nós vamos ter talvez que vacinar a cada 2 anos, a cada ano, tomar cada ano uma dose de reforço, a gente não sabe ainda o quão frequente vai ser essa vacinação, a gente já sabe que esse vírus deve ficar entre nós durante um tempo grande ainda, nós temos que manter muito os cuidados, e eu acho, para finalizar a minha fala, nós temos que proteger hoje as escolas, nós temos que proteger as escolas, as escolas, aquela fala que a gente tem tentado impor, ser a última a fechar e a primeira a abrir, então eu acho que a gente não deve flexibilizar mais nada, jogam de futebol que está na pauta do dia, parece, o final do campeonato da Copa América, infelizmente, o que está acontecendo, parece que já flexibilizou no Rio de Janeiro que a situação é pior do que a nossa, vai ter pouco 10% da capacidade do Maracanã, eu acho que não deveria acontecer, o que está acontecendo, voltando à Inglaterra, o que está acontecendo tem muito a ver com a Eurocopa, explodiu o número de casos na Alemanha, em Portugal e na Inglaterra, tem muito a ver com essa variante, eu vou terminar na minha fala, essa variante Delta, e ela tem uma capacidade de transmissão muito mais alta do que a variante original, então assim, a gente tem essa preocupação intensa aqui, se essa variante chega no Brasil e se instala, a nossa variante, só para vocês terem uma ideia, é a Gama, a variante Gama, aquela que apareceu primeiramente em Manaus, ela tem um nome de Gama, eu acredito que a Gama e a Delta, não sei se o povo vai sobrepor, não sei se a Delta vai ser mais forte do que a Gama para poder tomar o lugar da Gama, espera que não, torcemos que não, mas a gente tem que tomar cuidado, fazer vigilância, a gente chama vigilância genômica do vírus, para qual a variante que está, se a Delta entra no nosso meio, a gente vai ter muitos casos, vai ter, pode aumentar muitos casos, principalmente na população não vacinada, então assim, já adiantando, nós temos que avançar rápido a vacinação, né, e quando chegar, já vacinar todos assim, 18 anos, caminhar para até 12 anos de idade, e na sequência, até 5 anos de idade, para aumentar a segurança. Aí, deputado, eu paro por aqui, e fico à disposição de vocês para outros esclarecimentos. Naí, muito obrigada pela sua discussão, pela sua contribuição, ter, escutar, né, nesse processo, infectologista, e escutar você várias vezes, nos dá condições também da gente ir avaliando e construindo a nossa atuação aqui. Eu quero, antes de passar para a Ana Maria, lembrar os dados que nós trouxemos durante a Assembleia Fiscaliza, que é o período que os secretários e secretárias de Estado são obrigados a comparecer aqui na Assembleia, para prestar contas do trabalho das suas respectivas secretarias. Na oportunidade, eu fiz esse questionamento à secretária, porque a infraestrutura da rede estadual tem a seguinte realidade, 900 escolas estaduais não possuem refeitório. Quando não possui refeitório, nós estamos dizendo que as crianças e adolescentes não têm um lugar adequado e, portanto, não terá um lugar com marcação, com organização, inclusive, para o distanciamento social. 582 escolas estaduais não possuem dispensa, não possuem onde guardar a alimentação escolar recebida. 35 escolas estaduais não possuem cozinha. 1.700 escolas estaduais não têm quadra de esporte coberta. Nós fazemos essa referência de quadras de esporte coberta, porque o contrário disso pode ser um pedaço de cimento onde é feita a educação física e ser considerada uma quadra de esporte não coberta. Então, nós temos mais da metade da rede estadual sem quadra de esporte coberta. 356 escolas estaduais não possuem sala de professores. 143 escolas não possuem biblioteca ou mesmo uma sala de leitura. 1.027 escolas estaduais não possuem banheiro para trabalhadores em educação enquanto estão trabalhando. Significa que é um único banheiro para todos que estão na escola utilizarem. 37 escolas estaduais não possuem tratamento de esgoto. A fonte dessas informações é o INEP microdados do Censo Escolar da Educação Básica. Nós questionamos a Secretaria de Estado qual é o planejamento para resolver essa situação, considerando que em todo o período da pandemia não houve investimento para mudar isso e para melhorar a infraestrutura da escola ou adequá-la a novas condições em função da pandemia nós recebemos de resposta da secretária que os dados poderiam não estar atuais porque eles não são alimentados pela secretaria mas são alimentados pela escola. Graças a Deus que são as escolas que informam as suas condições reais porque se não fosse alimentado pela escola dificilmente nós saberíamos a realidade da estrutura física das escolas estaduais. A escola é que sabe se ela tem banheiro ou não. Não é a secretaria da cidade administrativa que vai dizer a população não todas tem banheiro quando na verdade não tem. Então são alguns dados de infraestrutura que são relevantes no debate aqui que nós estamos fazendo porque o retorno me chama a atenção o Nair essa discussão de que jogou a escola na onda amarela verde vermelha roxa e joga a escola para abrir de acordo com a cor independente de outros critérios porque o checklist nós sabemos as dificuldades e os vícios que ele possui recebi vários documentos da associação de inspetores do SINDIUT relatando inclusive reunir com diretores de escola onde eu tive o relato de como é que esse checklist estaria sendo feito que não condiz com as medidas de segurança que são necessárias eu quero registrar e agradecer a presença aqui conosco virtualmente da deputada Celise Laviola que nos acompanha virtualmente passo para as considerações da Ana Maria que ela é diretora da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio da fundação Oswaldo Cruz e uma das autoras do manual sobre biossegurança para a reabertura segura das escolas no contexto da Covid-19 Maria é um prazer tê-la aqui conosco a Fiocruz é sempre uma parceira nossa das nossas discussões em todas elas nós trouxemos aqui através da nossa grande parceira Zélia Profeta aqui em Minas Gerais então é uma honra termos uma instituição como a Fiocruz no sentido de que é a ciência é pela ciência pelo sistema único de saúde e pela educação que nós vamos vencer a barbárie que nós enfrentamos no nosso país nesse momento então muito obrigada pela sua presença com você a palavra para que você possa trazer as suas considerações muito obrigada deputada Beatriz Serqueira eu agradeço a deputada e a comissão de educação ciência e tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo convite da escola politécnica de saúde Joaquim Venâncio a escola é uma unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz ela está situada no Rio de Janeiro e ela se dedica a produzir conhecimento a organizar cursos desenvolvimento tecnológico divulgação científica na área de educação profissional em saúde a formação de técnicos e a gente tem por conta disso uma atividade que é o ensino médio integrado à educação profissional em saúde então justamente por conta dessa nossa experiência quando se decreta a pandemia em março de 2020 a gente compreendendo o nosso papel como uma unidade de ensino médio integrado à educação profissional em saúde no âmbito da Fiocruz a gente percebe a necessidade da gente desenvolver um material que pudesse subsidiar outras instituições públicas no que dissesse respeito ao retorno seguro às atividades escolares obviamente que naquele momento aí eu estou falando há um ano atrás ninguém imaginava que a pandemia ia ter a dimensão que ela tem e que a gente ficaria tanto tempo com as escolas fechadas então em julho do ano passado a gente elaborou um manual de biossegurança para o retorno seguro das atividades escolares presenciais se baseando em vários documentos nacionais internacionais de instituições de pesquisa organismos internacionais e da nossa experiência então na verdade o que eu vou estar trazendo hoje aqui ele se baseia em tudo que subsidiado por todos esses documentos a escola politécnica implantou no seu ambiente e vem discutindo com sindicatos com assembleias legislativas associação de docentes as medidas e as necessidades para que a gente possa garantir um retorno seguro das atividades escolares presenciais eu não preciso falar da crise absurda que a gente está vivendo no mundo e particularmente no nosso país a pandemia ela exacerba condições de absoluta desigualdade que são características da nossa formação social então a gente não pode dizer que a crise que a gente vive nesse momento ela começa na pandemia e eu acho que o exemplo que a deputada dá da situação das escolas públicas elas demonstram de um déficit absurdo de infraestrutura a gente não pode permitir que uma instituição de educação ela exista sem ter um espaço para as crianças poderem desenvolver e adolescentes desenvolverem atividades esportivas que não tenha esgotamento sanitário algumas unidades que não tem sequer banheiro não tem água então esse é o retrato das condições das escolas antes da pandemia no momento da pandemia que a gente tem que implantar protocolos para garantir a biosegurança essas evidências elas se tornam cada vez mais alarmantes né então existe aí um passivo que a gente tem que dar conta para garantir que esse retorno se estabeleça com segurança obviamente que eu concordo muito com a fala do professor Unaí a gente hoje vive no âmbito do setor público de educação um aumento da brecha educacional que sempre foi característica da nossa sociedade cada vez mais os estudantes das escolas públicas eles estão sofrendo aqueles que tem acesso a algum tipo de ensino remoto e eu falo com muita propriedade porque a gente desenvolveu o ensino remoto contábil com conectividade é uma condição que é só uma instituição federal conseguiria fazer isso porque a gente sabe que estado e município poucos conseguiram disponibilizar isso mas o que a gente vive hoje é um absoluto esgotamento do ensino remoto para os estudantes do ensino médio então frente a essa situação aumento da desigualdade esgotamento do ensino remoto sofrimento que esses adolescentes e crianças eles estão sofrendo pelo fato de não ter a sociabilidade toda a potencialidade que a educação possibilita mais do que nunca a gente tem que estar lutando para garantir que esse retorno aconteça o mais cedo possível desde que estejam dadas as condições para que ele se efetive de forma segura eu tenho uma apresentação eu gostaria de passar eu não sei se sou eu que passo ou se alguém disponibiliza sou eu que passo deputada ou alguém não aqui a consultoria vai passando na medida que a senhora for nos dando o comando aqui tá ótimo então na verdade a minha fala hoje eu vou tentar ser rápida porque eu acho que o importante é o debate ela tá baseada na discussão dos protocolos então o Nair já adiantou bastante coisa então já me facilita mas eu queria colocar alguns aspectos do que é necessário e da importância da gente pensar de que forma que você implanta tudo que é necessário para a garantia desse retorno seguro pode passar o próximo então na verdade assim rapidamente eu vou falar quais são as bases desses protocolos a questão de tudo que se sabe sobre a transmissibilidade que é fundamental que a gente tenha conhecimento ela ela gravou pessoal também estão bem né vocês acham que ela volta eu acho Ana Maria me parece que você seu vídeo travou aqui para a gente não sei se você me escuta agora caiu bem nós tivemos um problema de conexão com a Ana Maria vamos aguardar um minuto ela retornar para que eu achei que metodologicamente seria importante nós ouvirmos tanto ela quanto o Nair porque na medida em que cientistas nos trazem as informações nós conseguimos fazer a análise da realidade que é o que nós temos aqui nós temos mães pais profissionais da educação a gente vai fazendo a leitura da realidade nossa e a gente vai tendo condições então de comparar o que é o correto com a realidade para que a gente faça aí a nossa nossa discussão Ana Maria você me escuta? Escuto Então vamos retomar? Vamos lá Vamos é que caiu aqui eu entrei pelo celular então pode passar o próximo pode passar o próximo por favor Bom um ponto fundamental que a gente observa quando a gente vai discutir os protocolos é que existe a elaboração de um protocolo obviamente ela deveria se dar num nível mais amplo do governo federal dando as orientações mais gerais e possibilitando que elas fossem implementadas que não é isso que aconteceu no nosso país a partir daí estado e município desenvolvem seus protocolos mas não pode acontecer algo que é muito comum que o município ou estado desenvolve um protocolo e depois delega a direção do estabelecimento escolar a responsabilidade pela adaptação desse protocolo para sua realidade escolar e a execução e implementação de todas as medidas que são necessárias para isso na verdade o que acontece é que essa elaboração desse protocolo a nível local ela tem que se dar em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria Municipal de Transportes e Estadual se for o caso mas no sentido de que ele tem que ser adaptado a cada realidade escolar porque a gente sabe que no mesmo município as condições das escolas vão diferir muito entre elas então não pode ser a responsabilidade do gestor do estabelecimento escolar a implantação dos protocolos e a avaliação do fato se eles estão sendo bem implantados ou não um outro ponto fundamental é que uma vez esse protocolo estando implementado há necessidade de que ele seja discutido com o conjunto dos trabalhadores estudantes e responsáveis porque não adianta você ter o papel e você implementar as ações e você não discutir o sentido de cada medida daquela porque a gente está falando de mudanças de práticas e atitudes elas têm que ser compreendidas e elas têm que ser monitoradas que é um dos pontos fundamentais e onde a gente percebe a maior dificuldade de uma forma geral quando a gente vai elaborar o protocolo a gente se baseia em quatro pilares fundamentais o primeiro deles é a ventilação dos ambientes isso eu vou falar um pouco mais vetidamente porque o conhecimento sobre o coronavírus ele foi se modificando no decorrer do tempo assumir a ventilação dos ambientes como uma das questões e das medidas fundamentais para a biosegurança é algo absolutamente recente antigamente a gente falava muito dos cuidados da higienização dos cuidados com a superfície e não se discutia muito a questão da ventilação e eu vou falar um pouco sobre isso a questão do uso de máscaras e de que tipo de máscaras que tem que ser utilizadas a questão do distanciamento físico e da higienização das mãos e o mais importante a discussão da vigilância escolar pode passar o próximo então no que diz respeito à transmissibilidade aérea então isso aí eu estou a gente está fazendo essa discussão porque a OMS ela demorou um certo tempo para assumir que a transmissibilidade aérea é a principal fonte de transmissão do coronavírus porque isso traz mudanças bastante importantes no que diz respeito às medidas que a gente tem que garantir para que principalmente os ambientes fechados eles tenham segurança então basicamente a forma de transmissão mais predominante é por aerossóis que são essas pequenas gotículas que elas são menos pesadas do que as outras e com isso elas podem percorrer distâncias maiores então isso traz uma discussão importante pelas ações de manutenção de trocas de ar nos ambientes fechados a questão das gotículas ou secreções respiratórias e aí sim a questão da proximidade física ela tem uma importante considerável e por último a contaminação por superfícies ou objetos pode passar o próximo por favor então essa próxima esse próximo slide ele vem de um um estudo que foi feito na Science e ele visualmente ele dá um pouco a dimensão porque aí a gente começa a ver a importância do uso de máscaras e a relativização da questão do distanciamento e quando eu falo isso é porque a gente por muito tempo dizia a gente tem que ter uma distância porque a gente tinha muita segurança na discussão de que você num ambiente fechado você tinha que manter a distância de um metro e meio só que quando a gente está falando por transmissibilidade por aerossóis a gente percebe por exemplo nesse primeiro quadro escuro que está à direita é a quantidade de aerossóis que são exalados quando uma pessoa espirra o segundo é quando ela tosse e o terceiro quando ela exala quando vocês olharem para o primeiro vocês vão ver que quando ela espirra ela transmite aerossóis que ultrapassam a distância de um metro e meio dois metros podem alcançar até seis metros então vocês têm que imaginar isso num ambiente fechado em que você vai ter uma concentração maior dessas partículas no ar pode passar ao próximo esse outro slide ele está mostrando é um diagrama que foi apresentado no El País na matéria do El País de 30 de março mas ali ele cita todos os estudos que foram usados para isso eu acho que graficamente ele fica fácil que é um pouco do que o Iraí estava colocando em relação ao dióxido de carbono o dióxido de carbono ele é usado porque uma vez que você consegue medir a concentração do dióxido de carbono num ambiente fechado você consegue avaliar como é que a troca de ar está acontecendo naquele ambiente porque se você tem uma concentração grande de dióxido de carbono significa que aquele ar que uma pessoa exalou está sendo utilizado com mais frequência pelas outras pessoas que compartilham esse mesmo espaço então a partir dessa discussão se uma dessas pessoas estiver contaminada provavelmente o risco ele se torna maior nesse espaço uma vez que as trocas de ar pela concentração de CO2 elas não estão sendo suficientes então por exemplo se a gente estiver num carro fechado e você não tiver ventilação em 10 minutos 8% daquele ar que está lá dentro ele já foi reaproveitado pelas pessoas que estão compartilhando esse espaço o que quer dizer que o risco de contagem é muito alto pode passar o próximo agora você tem medidas que podem facilitar isso por exemplo dentro de um carro se você abre um pouquinho na janela de cada lado e permite que uma leve brisa de ar passe por esse ambiente você consegue renovar o ar e com isso você garante que aquele risco é menor naquele ambiente por que eu estou falando isso? porque uma vez quando a gente assume que a transmissibilidade aérea é a principal forma de transmissão aquela discussão que a gente tinha no início de que as praias e eu falo isso porque eu moro no Rio de Janeiro as praias eram lugares perigosos e que você tinha que impedir o acesso da população que para alguns a gente sabe que é o único espaço de lazer que eles possuem é justamente o contrário ou seja é justamente os espaços abertos em que você tem ventilação em que você tem possibilidade de dispersão dessas codicículas desses aerossóis é que são os espaços privilegiados para que a gente possa fazer atividades de lazer e no caso das escolas atividades pedagógicas então praia sim e por exemplo shopping ar-condicionado ligado no ambiente fechado restaurante sem varanda no ambiente fechado é o que vai possibilitar o maior risco lembrando que qualquer espaço fechado em que você se alimente ou seja você vai tirar a máscara que é a sua proteção o risco está muito mais exacerbado pode passar o próximo por favor por fim a questão da vigilância escolar que acho que o Iraí já adiantou um pouquinho é outro ponto fundamental a gente uma vez tendo o protocolo implantado uma vez tendo as possibilidades de avaliação das trocas de área em cada ambiente fechado você tem que criar uma estrutura que possa acompanhar a transmissibilidade desse espaço obviamente a escola sozinha não tem condição de fazer isso isso tem que ser organizado a partir da unidade básica de referência que é referência para essa unidade escolar porque o que acontece obviamente você tem que fazer um trabalho grande de esclarecimento de que qualquer pessoa que tenha qualquer sinal e sintoma que seja compatível com a COVID que é absolutamente não específico pode ser parecido com rinite pode ser parecido com a chaqueca respirado comum qualquer uma dessas pessoas seja estudante ou trabalhador uma vez que tenha um desses sinais e sintomas ele não pode ir à escola ele está proibido de entrar naquele prédio mas vamos imaginar que ele desenvolva um sintoma desse quando ele está no estabelecimento escolar o que aquele conjunto de trabalhadores vai fazer então esse protocolo o que você tem que saber no cotidiano no momento ele tem que ser organizado junto com a Secretaria Municipal de Saúde Secretaria Estadual de Saúde na relação com essa unidade básica de referência então a gente tem que ter no caso de estudante uma área de isolamento e que ele possa uma vez identificado ficar nesse lugar e a partir daí a unidade escolar entrar em contato com a unidade de saúde ligar com o responsável porque ele não pode mais ficar na escola para que a partir daí você possa fazer todos os fluxos e medidas para estar vendo se esse estudante ou esse trabalhador está contaminado ou não dependendo do dia da manifestação dos sintomas você pode fazer o teste se tiver teste disponível se não tiver o teste disponível ele vai ter que ficar isolamento até a gente saber se ele é um caso positivo ou não e o que significa isso em termos de retorno agora se ele teve contato com outras pessoas da escola se ele se alimentou em espaços com outras pessoas da escola você também vai ter uma medida específica e avaliar se você vai ter que suspender aquelas atividades ou acompanhar como é que esse processo ele vai decorrer ou seja eu não vou entrar nessa discussão porque ele é um pouquinho mais complexo mas eu só estou mostrando que você tem uma série de protocolos e fluxos que eles tem que ser estabelecidos junto com a Secretaria Municipal de Saúde o Estadual de Saúde porque a pior coisa é essa situação acontecer e quem está na escola não saber como é que vai proceder e você pode aí sim exacerbar ou possibilitar um surto que aconteça naquele estabelecimento escolar se você não toma as medidas necessárias da mesma forma se um trabalhador ou estudante tiver um contato com uma pessoa que foi diagnosticada de forma positiva que é o que a gente vai chamar do caso você também vai ter que criar fluxos de isolamento e de testagem para esse contactante para que você também não traga essa contaminação para dentro do ambiente escolar por último eu acho que é o último slide pode passar nessas discussões que a gente tem feito o que a gente tem observado de dificuldades para a implantação de todo esse processo primeiro aquilo que eu falei no início o protocolo é definido de forma centralizada ele é jogado desculpa o termo mas ele cai na cabeça do diretor da escola e você não tem apoio para organizar e executar as medidas que são necessárias porque para isso obviamente a gente está falando também de apoio técnico e de principalmente recurso financeiro para execução dessas medidas que são necessárias para garantir esse retorno seguro no caso dos trabalhadores da escola o que a gente tem percebido é que não há clareza em relação a esses fluxos da vigilância escolar ou seja o que você faz se você vê um sintomático no âmbito da escola se você identifica o sintomático quais são os procedimentos que você tem que fazer quais são os procedimentos de testagem e o que você faz em relação a permanência desses sintomas sobre o apostamento desse trabalhador ou estudante a permanência nele do estabelecimento de ensino quando é que ele retorna ou seja uma série de protocolos aí que ainda não estão claros principalmente no que diz respeito a essa articulação entre saúde e educação a dificuldade da atenção primária em saúde que seria essa unidade básica de referência para fazer e ajudar a escola nos processos de rastreamento de casos e contatos e definição desses protocolos e também a investigação nos surtos do território o outro sentido é a fragilidade das orientações técnicas que tem relação com tudo isso que a gente está falando da vigilância em saúde para subsidiar essa tomada de decisão no território e no estabelecimento escolar e por último protocolos locais de retorno que não estão dando a ênfase necessária a essas medidas relacionadas a transmissão aérea eu só queria pode suspender a apresentação a gente só tem o último slide que é a escola politécnica esse aí é o campus da Fiocruz no Rio de Janeiro essa é a escola politécnica esse é o nosso site se vocês quiserem acessar tem bastante produção na área o nosso manual está disponível para acesso aberto mas eu só queria colocar um pouquinho aqui uma questão que o Nair falou a gente usou medidor de dióxido de carbono a gente está com uma sala um protótipo de sala para avaliar quais são as medidas necessárias para melhoria da ventilação dos ambientes não para a escola politécnica porque isso a gente tem um prédio que ele já possibilita naturalmente as trocas de ar mas para pensar em estratégias para outras instituições públicas então a gente utilizou o sensor de só 2 que foi fabricado na própria Fiocruz porque o custo dele é alto para ser adquirido por todas as unidades escolares a gente conseguiu baixar o custo mas o que a gente tem identificado que a melhor saída é a utilização de ventiladores ou seja aqueles lugares em que você não tem uma ventilação natural adequada a implantação de ventilador de teto e ventilador de coluna para gerar exaustão e gerar maior troca de ar tem sido uma saída junto com isso a gente está com um protótipo de utilização para filtragem do ar o que a gente tem que pensar é não sei como é a situação em Minas mas o Rio de Janeiro no verão o calor é muito forte então o uso do ar-condicionado ele dá um conforto térmico então que medidas que a gente tem que desenvolver para que nas situações em calor extremo a gente possa usar o ar-condicionado então junto com isso é o que a gente está pensando nesse protótipo e está vendo a possibilidade de financiamento do setor privado justamente não para nós mas para possibilitar que outras instituições públicas possam implantar é a possibilidade da gente usar uma filtragem seja filtro EPA que esse sim é caro mas uma filtragem de ultravioleta para que esse ar e aí com toda a proteção que é ultravioleta a gente sabe que você não pode ter contato visual mas com toda a proteção necessária em que você possa em que você possa executar a filtragem do ar e com isso garantir o espaço com porta janela aberta ar-condicionado ligar e filtragem e exaustão então a gente está nesse processo ainda vai começar a validar os modelos que a gente desenvolveu mas nesse momento se a gente conseguir garantir troca de ar com uso de ventilador teto e coluna para garantir exaustão e melhor troca de ar já é suficiente para a gente garantir esses espaços internos com mais tranquilidade bom gente é isso acho que no debate a gente pode conversar um pouco mais mais uma vez obrigado pela possibilidade de estar aqui discutindo esse assunto que ele é tão complexo né Ana Maria nós que agradecemos a sua importantíssima contribuição aqui no debate quero muito agradecê-la lembrar que quando a gente tem uma apresentação como a que você nos trouxe ela fica disponível no site da assembleia assim como assim como todos desculpa perdão assim como todas as apresentações e discussões eu quero passar para as considerações agora de um professor ele é professor da escola estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende em Uberlândia é o Guilherme de Faria Graciano Guilherme bem-vindo a nossa comissão mesmo que virtualmente quero agradecê-lo por estar aqui conosco e te passo para as suas considerações Obrigado Obrigado Presidente obrigado que você tenha mas a gente não está em nome da comissão agradeço a comissão agradeço agradeço e todos os outros profissionais que nesse momento se organizam para enfrentar essa pandemia nós trazemos uma impressão da cidade de Irlandia e região enquanto sindicalista enquanto professor efetivo da rede estadual de educação e também enquanto membro do conselho que nos últimos meses tem participado de uma atividade inclusive louvável por parte do legislativo do município e do conselho municipal de educação em fiscalizar de imediato o retorno das atividades presenciais na rede municipal que é que há um retorno dos profissionais e consequentemente na sequência dos próprios alunos mediante a queda de liminares quer dizer um ato jurídico político determina o retorno presencial contrariando inclusive o próprio parecer sanitário que nós temos enfrentado situações terríveis de negligência em que trabalhadores estão sendo afastados por covid-19 contaminando seus familiares e as próprias condições impostas pelo trabalho presencial não são resguardadas pelos protocolos encaminhados pela própria Secretaria Municipal de Educação a exemplo disso nós temos a utilização como muito foi colocado pelo companheiro do Pinambás a ideia de que máscaras de pouca eficiência e qualidade máscaras de TNT onde a olhos nus você observa inclusive poros de circulação de ar máscaras que foram entregues inclusive em 2020 que estão sendo utilizadas hoje dentro desses mesmos protocolos para utilização dessas máscaras nós temos inclusive a necessidade de substituí-las de 3 em 3 horas e a quantidade entregue pelo município não garante sequer a substituição durante 2 dias de trabalho considerando máscaras retornáveis máscaras reutilizáveis é preciso a limpeza a lavagem a desinfecção isso infelizmente não acontece nós temos enfrentado também uma dificuldade inclusive pela fala da própria Secretaria Municipal de Educação em uma reunião com esse coletivo no dia de ontem coloca claramente que as escolas não possuem a infraestrutura necessária Ana Maria para isolar os alunos assintomáticos então você não tem essa estrutura capaz de isolar os alunos assintomáticos e decretou-se inclusive pela própria fala da Secretaria Municipal de Educação que esse isolamento acontecesse dentro da sala do diretor então isso foi colocado para a gente em uma reunião discutindo os resultados desse protocolo e outra coisa que tem acontecido é relativizar relativizar protocolos de acordo com a estrutura apresentada percebe e nesse caso nós temos um protocolo municipal que nos diz claramente o profissional ou cidadão que teve contato direto com outra pessoa comprovadamente testada pelo PCR com Covid-19 ela deve ser afastada por 14 dias e aí você tem uma norma técnica encaminhada pelo próprio município dizendo que os afastamentos só aconteceriam caso houvesse apresentação de sintomas e dentro de uma área de contato comunitário e tendo toda a complexidade oferecida pela escola principalmente a escola de ensino fundamental 1 em que nós estamos trabalhando com alunos de 0 a 3 anos que é inviável não é recomendável o uso de máscara isso é comprometer não só a qualidade do ensino os protocolos que estão sendo apresentados e a vida dos cidadãos e o Belândia por exemplo na nossa região com esse subterfúgio apresentado pelo Estado de tratar regiões como micro regiões considerando aqui por exemplo na onda vermelha mas favorável mudar as regras do jogo durante a partida e aí você tem por exemplo uma apresentação de um quadro que transforma a região a macro região do Triângulo Norte em região amarela em números que demonstram a diminuição das mortes por faixa etária e o limiar dessa idade é 69 anos no dia de ontem nós tivemos 11 óbitos do Covid-19 no município de Belândia aonde toda a complexidade médica hospitalar se concentra nessa cidade na segunda maior cidade de Minas Gerais apenas três desses desses óbitos eram superiores a 69 anos o restante deles inclusive uma senhora de 36 anos e um senhor de 40 foram a óbito mostrando necessariamente que a faixa etária tem avançado comprometendo pessoas cada vez mais jovens o Sindhute inclusive em parceria em contato com o Diese apresenta um estudo mostrando os afastamentos por óbito na educação em todo o país na casa de 128% Minas Gerais apresentou um afastamento por óbito de 68% é um número ainda assustador mas é preciso dizer que essa diferença comparativamente com o cenário nacional é resultado de uma política de enfrentamento que prezou pelo isolamento social enquanto não havia vacina hoje o Sindhute inclusive com uma liminar que dura por 14 meses resguardando profissionais e a própria comunidade escolar de ser comprometida pela covid-19 foi fundamental para garantir que esse número não chegasse ao patamar nacional quando você olha particularmente para como a rede estadual tem apresentado porque no município pessoal o patrão está mais perto você tem condições por exemplo de bater na porta da secretaria de educação bater na porta do gabinete do prefeito e às vezes fazer uma movimentação para que aquelas necessidades elementares de imediato sejam atendidas mas a nível de estado não e aí nós temos algumas questões muito sérias colocadas para os trabalhadores da rede estadual uma dificuldade muito grande de reconhecer esses protocolos como efetivos as máscaras não são de qualidade também álcool em gel e o isolamento social proposto dentro das escolas que já pressupõem a aglomeração também não trazem toda essa segurança e o resultado disso é que a adesão ao vetor presencial da comunidade escolar dos pais tem sido cada vez mais negativo aqui na cidade de Uberlândia a iniciativa privada encabeça um retorno dessas atividades e nesse momento inclusive uma das principais escolas de Uberlândia em que recebiam alunos pelos fundos durante a onda roxa tem a sua diretora entubada por Covid-19 eu sei que parece um número que abala que afeta que ataca que às vezes até pessoaliza mas é preciso dizer que toda essa negligência ela tem respostas e as respostas estão acontecendo dentro da sala de aula e afetando diretamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras em educação os testes aqui em Uberlândia cada vez mais difícil você fazer a testagem inclusive testar esses trabalhadores é pré-requisito para afastamento o que nós estamos colocando de imediato essa contradição se como o Tupinambás apresentou que fazer um rastreamento desses casos passariam necessariamente pela testagem inclusive pela sofisticação dessa testagem usando inclusive o CO2 se não me engano isso não tem nós não temos essa disponibilidade aqui o servidor se ele aparecer no Sistema Único de Saúde com um sintoma ele será tratado como Covid-19 mas se ele chega relatando um contato inclusive em coletivo ele tem dificuldades em se afastar isso é algo que nós precisamos colocar aqui de maneira muito franca de maneira muito direta para que essa comissão para que esse grupo de representantes faça chegar as autoridades que o modo como nós estamos sendo negligenciados tem afetado e levado as pessoas ao adoecimento uma outra coisa importante nós estamos relativizando a onda quando eu vou a reabrir uma escola eu olho pela perspectiva macro pela perspectiva micro aliás de micro regiões mas quando vai atender a comunidade a nível hospitalar você tem uma uma visão por exemplo a regulação do SUS acontece regionalmente então nós estamos com 96% das UTIs ocupadas na cidade de Uberlândia e temos uma proposta de atividade presencial para a próxima segunda-feira inclusive fica aqui a denúncia que inspetores no município inspetores no estado deputada Beatriz Sequeira deputado Betão não são formados ou capacitados para inspecionar atividades fitossanitárias e esses e a visita desses profissionais nas escolas estão sendo utilizados como respaldo para justificar perante o Ministério Público Defensoria Pública reabertura de escolas e a vigilância sanitária que deveria sim ser acionada nos municípios atuando assim como atua em botecos supermercados em restaurantes não passam pelos mesmos critérios a educação fiscalizando a própria educação dentro de uma agenda que é pandêmica sendo que os outros órgãos responsáveis esses sim deveriam estar apontando nós temos notícia de 17 pessoas contagiadas na rede municipal de Uberlândia e a gente sabe que esse número é subnotificado estar na onda amarela nesse momento na maioria massacrante das regiões em Minas Gerais é um ato irresponsável e político por que que eu isso porque progride para a onda amarela reabre as escolas traz a compreensão de normalidade e a hora que há um agravamento e uma mudança do quadro de contágio permanece na onda vermelha e as escolas continuarão funcionando do mesmo jeito os critérios para se decidir quando uma escola deve ou não parar as suas atividades ou continuá-las muito bem colocou o professor Tupinambá a ideia de que se a escola fosse realmente considerada como prioridade tínhamos recebido a segunda dose se as escolas fossem realmente consideradas como prioridade esses protocolos deveriam ter sido incorporados em 2020 existem várias escolas na subintendência regional de Uberlândia aqui em que estão em processos de construção de reforma inclusive com parte da sua estrutura predial condenada e está lá disponível para retorno presencial eu fico necessariamente por aqui trouxemos de fato um panorama de pessoas que estão no front pessoas que estão acompanhando as denúncias infelizmente elas não chegam a quem deveriam chegar e o modo como o município e a rede estadual representada pela subintendência regional de ensino tem encarado o aumento e os contágios coletivos nas escolas tendo o intuito de não evidenciar o que de fato está acontecendo uma greve sanitária conhecida também como uma greve ambiental em que apresenta-se que o ambiente de trabalho é insalubre é legítimo e pretende acima de tudo resguardar a vida dos cidadãos mineiros a escola não é um lugar para se sentir medo a escola não é um lugar para se trabalhar apreensivamente inclusive pressionado com base numa insegurança jurídica financeira e no caso sanitária é o que o governo de Minas Gerais nesse momento nos apresenta obrigado pela oportunidade de amanhã um abraço a todos nós que agradecemos Guilherme a sua contribuição sua presença aqui conosco nós tivemos o cuidado de convidar profissionais e comunidade de diferentes regiões do estado para que nós pudéssemos dar voz exatamente de acordo com a realidade eu acompanho o seu trabalho sua militância em defesa da vida que é nesse momento que nós nos encontramos então parabenizá-lo pela militância e pelo trabalho eu vou passar agora para a Silvana do Prado a Silvana é professora da escola estadual Selma Bastos em Varginha mas a Silvana além de professora é mãe de crianças que estão em idade escolar mas me permita Silvana antes de passar a palavra lembrar daquilo que a Ana Maria nos chamava a atenção da importância do investimento financeiro também no enfrentamento à pandemia e nas condições estruturais às escolas nós também tivemos oportunidade de questionar o governo do estado tanto o secretário de fazenda quanto a secretária de educação sobre o subfinanciamento da educação em Minas Gerais nós vivemos um período extremamente difícil e nós tivemos em 2020 são dados disponíveis no site da secretaria de estado da fazenda em 2020 foi um ano da pandemia Minas Gerais investiu 20,03% em educação enquanto dos impostos vinculados a manutenção e desenvolvimento do ensino enquanto deveria ter investido deveria ter investido 25% e essa ausência de investimentos significou que em 2020 deixaram de ser investidos 2,1 bilhões de reais na rede estadual na educação pública aqui de Minas Gerais isso é um prejuízo irremediável nós estamos falando de um ano em que nós deveríamos ter tido um investimento na infraestrutura um investimento nas condições de acesso das crianças adolescentes ao ensino remoto e de investimento e auxílio aos profissionais da educação que custearam do seu salário que não é pago em dia e é parcelado o tablet o celular a internet o computador ou o conserto do computador porque ninguém é obrigado a ter computador ninguém é obrigado a ter iphone ninguém é obrigado a ter pacote de dados que dê conta de 10, 20, 30 grupos de whatsapp além de tudo o que foi demandado dos profissionais da educação mas lamentavelmente o governo do estado deixou de investir mais de 2 bilhões de reais em educação e diferente do que a secretária sempre responde secretaria sempre responde está em análise esses são dados públicos o governo ele vai acrescentando despesas que não são com a manutenção e desenvolvimento do ensino para depois chegar a cifra de 25% o absurdo que também na área da saúde o governo em 2019 colocou despesas com a aeronave com lubrificantes com a aeronave e despesas com a polícia militar como se fosse despesas relacionadas ao mínimo constitucional da saúde e não são tanto é que isso está presente no relatório do tribunal de contas do estado que já analisou as contas do governo de minas de 2019 Silvana vou te passar a palavra agradeço muito a sua presença aqui conosco para que você traga as suas contribuições na sequência depois da Silvana nós vamos ouvir nós vamos ouvir a Valéria Morato que também trará sua contribuição Silvana com você a palavra bom dia Bia um prazer estar aqui e um grande desafio poder falar desse momento que estamos vivendo e em nome da Bia quero cumprimentar todos os presentes nessa construção de encontrar algum caminho possível eu estou falando de Varginha sul de Minas que está frio demais todos os dias pela manhã nós estamos com 5 graus agora já está mais quentinho já chegamos aos 13 mas o que traz um agravamento ainda mais da situação toda eu sou professora da rede estadual de Minas em dois cargos e como bem disse a Bia que é muito importante essa representação eu falo que eu tenho uma deputada professora e isso é muito importante porque trazer a verdade para os ambientes como a Bia disse ninguém é obrigado a ter computador e às vezes o deputado que foi eleito também não conhece a escola então ter essa representatividade é muito importante para nós como o Guilherme falou nós da rede estadual fomos amparados durante 14 meses e o que me intriga muito é que o intuito do nosso governo de Minas nunca foi como a Bia acabou de falar estruturar toda uma rede para que num momento propício houvesse um retorno das aulas presenciais né eu vou dar um pouco de um depoimento como mãe de alunas da rede municipal aqui de Varginha e aí eu vou trazer um pouco de orçamento porque quando o Nair fala de prioridade e o que eu converso muito com meus alunos é isso a escola para a escola funcionar nós deveríamos ter toda uma sociedade preocupada com isso e nós não temos isso no Brasil né então por que que a escola foi e também deveria ser mesmo o primeiro lugar que fechou porque é onde acontece para os nossos alunos da rede e pública o maior convívio social deles a escola não é só de conteúdo nunca foi então quando a gente fala de um retorno depois de tanto tempo nós temos que pensar e e os governos né é terem ações que demonstrem essa prioridade Varginha é uma cidade privilegiada enquanto orçamento público enquanto infraestrutura né nós aqui não temos na cidade de Varginha escolas sem saneamento básico então eu como mãe de alunas da rede municipal participei participei representando mães e professores do estado da construção dos protocolos para retorno presencial ainda o ano passado os protocolos aqui né como a Ana Maria falou foram baseados em análise do nacional e do estado e feita as adaptações municipais e fomos dois meses de discussões e aí o que que acontece é o protocolo foi rígido nós tivemos todos os órgãos envolvidos as duas secretarias a municipal e estadual e a vigilância sanitária local que é a maior autoridade sanitária né do município e eu como uma profissional do estado ficava assim vocês vão lá na minha escola né vocês vão fazer a inspeção local vamos não vamos deixar funcionar se não tiver tudo bem e tal só que o próprio secretário de saúde e a própria secretária municipal falava assim é mas a gente vai apontar então deputados estaduais o que eu quero falar enquanto cidadã é que existe um conflito enorme das legislações e da execução porque aí ninguém quer ser pai e mãe de um filho feio né então precisa comprar as coisas com qualidade aí o prefeito fala assim eu compro para minha rede mas o estado é com o governador e aí o governador não compra quando o prefeito enfrenta a situação lá naquele anúncio horroroso da secretária estadual que deu um pânico nos alunos porque ela foi para a televisão falar que ia voltar a aula e aí o prefeito aqui falou não não é o momento eu não tenho TI está tudo cheio aí nós nos agarramos a isso nós no estado e tínhamos também uma liminar que nos protegia o que que acontece como o Guilherme falou o poder aqui a influência o prefeito as pessoas batem na porta então a rede privada aqui em Varginha é uma regional né então a rede privada é forte pressionou demais o prefeito e ele cedeu cedeu antes ainda do que o estado conseguisse derrubar a nossa liminar e houve o retorno municipal eu como mãe tinha segurança de que não era o momento era o pior momento né aqui em Varginha nós temos hospital de campanha hoje 100% ocupado não tem vaga de UTI para ninguém na região no hospital de campanha e aí aqui também é sede regional desse atendimento a UTI dos dois hospitais estão com ocupação de 95% e as pessoas falando em retorno presencial agora em pleno inverno em pleno momento que precisa de UTI para outras doenças que não é o COVID então assim esse conflito quando eu ainda construí no protocolo falei com as autoridades que estavam lá Minas principalmente aqui nós temos a área rural muito extensa né até que Varginha tem uma área rural muito espalhada e o que que acontece com as municipalizações na década de 90 não existem mais escolas rurais praticamente né e ainda mais o ensino médio há escolas rurais para as séries iniciais mas não há a continuidade e o governo de Minas não arca com essa despesa Varginha a última vez que eu consultei o orçamento antes da pandemia gastava 3 milhões de transporte rural com alunos e eles trazem os nossos alunos do estado porque o estado não contempla envia uma verba que eu não sei mais se mudar o nome da verba de 200 mil por ano no investimento total de 3 milhões o que que eu questionei porque a minha escola é uma escola que fica bem na entrada da cidade ela é urbana mas ela fica nas beiradas então ela recebe mais de 8 ônibus de escola de zona rural e todos vêm cheios eu perguntei como vai ser o protocolo do ônibus porque se gasta 3 milhões para trazer 20, 25 alunos em cada ônibus com o distanciamento que é necessário quantos milhões que vai ser aí o que que acontece então o governo de Minas vai responder não vai responder gente não vai assim como o acesso à educação remota seria financiada e os alunos entram no conexão escola e não tem a internet financiada patrocinada então assim o que eu penso enquanto mãe é que se se né houver esse retorno agora no pior momento não envio minhas filhas não tem segurança sanitária o suficiente para isso porque o que a escola vai fazer nesse primeiro momento não vai ser diferente do que nós estamos fazendo no remoto eu acho que isso é uma outra discussão que traz mais agravamento ainda não há uma proposta diferenciada pedagógica porque o momento está tão complexo né de convivência de medo de pegar esse vírus que a discussão pedagógica está à margem disso então como que eu eu presenciei as outras mães quando a criança foi foi dividida a turma das minhas filhas em três em três partes uma parte que a letra C que fica só no remoto que as minhas filhas fazem parte mais oito crianças e oito crianças em cada grupo aí o grupo A foi numa semana na semana segunda o grupo B e na terceira semana todos ficam em casa esse é o protocolo do município porque o estado cada hora fala que é um protocolo o último que eu ouvi é que vai ter uma semana presencial e uma semana todos em casa mas não sei até quando vai manter assim no grupo de WhatsApp das minhas filhas quando as mães entenderam que os filhos ficariam em casa a maior parte do mês e que praticamente iria uma semana no mês elas falaram assim entre aspas então não compensa o que que eu quero trazer com isso que é uma covardia a forma que é dita para a população e para a comunidade escolar do retorno presencial a gente não pode ser conivente com isso tem que explicar a real situação sanitária e humanitária que nós estamos passando nós professores somos a única fonte segura dos nossos alunos eles mandam mensagem e perguntam professora eu posso fazer isso professora eu tenho que usar a máscara eles perguntam nós somos a fonte de informação segura e os governos tanto o estado como o município não são honestos com isso não há uma discussão com a comunidade com os pais explícita e clara olha se o seu filho tiver sintomas gripais ele não pode ir para a escola porque porque você está trabalhando fora vocês podem ter pegado não há uma discussão clara fica-se fingindo que está tudo bem e que vai existir um protocolo aonde as crianças vão compreender sem explicar então assim a rede municipal aqui ofereceu duas máscaras para cada criança enviou material escolar ela tem uma situação financeira que foi possível fazer o mínimo mesmo assim em duas semanas o diagnóstico de crianças infectadas com covid que nunca teve até o momento aumentou de dois a três a cada dia então o prefeito foi obrigado com uma pressão dos trabalhadores do sindicato local dos sindicatos de todo mundo a suspender as aulas então o que eu quero falar com isso o futuro nós teremos que aconteceu o retorno mas agora com as UTIs 100% ocupadas aonde está a preservação da vida a proteção né e então assim é um depoimento de mãe que eu fui consolar as mães que entenderam que havia um protocolo mínimo de segurança e que essas crianças foram para a escola e foram contaminadas então na nossa rede estadual a gente tem maior número de alunos adolescentes porém eles também estão com essa ilusão porque é um propósito do governo de Minas falar aonde já se viu a gente viu áudios da secretária em festa por ter derrubado uma liminar que protegia todo mundo então assim eles precisam saber da verdade precisa saber que não vai ser mais como antes eles não vão para a escola e todo mundo vai tomar na mesma garrafinha de água que vai chupar o pirulito junto que eles vão se abraçar então a gente precisa e precede coisas muito importantes para a preservação da vida não é assim que a gente vai fazer um retorno seguro na rede municipal nós mães recebiam denúncia das funcionárias com o covid como o Guilherme falou e não eram afastadas o entorno de quem fazia a limpeza da escola que foi contaminada não foi afastado se não tivesse o sindicato para denunciar a marinha está contaminada ela tem que se afastar e todos que tiveram contato com a marinha tem que se afastar então assim nós temos que ter muita articulação entre nós nós temos colegas professores que não tem noção do protocolo na minha escola foi feita uma reunião an passant assim durante uma reunião pedagógica foi passado o protocolo assim como se fosse bem simples então assim se acontecer não é agora não é com a UTI lotada não é hoje na madrugada eu tive áudio de aluno que perdeu a mãe que estava entubada há 20 dias então assim não é o momento eu sei que deve acontecer mas a preservação da vida é essencial e pra mim o que fica muito claro é essa covardia em falar que pode acontecer e não explicar como e não ter ação de como será eu acho assim que é um depoimento um pouco emocionado tá vocês me desculpem mas o momento é de muita morte e voltar agora vai ser um genocídio obrigada Silvana nós que agradecemos a nossa tarefa aqui na comissão exatamente dar voz às pessoas para que a gente quebre essa manipulação de informações e essa euforia eu vi algumas imagens publicadas nas redes sociais da secretaria com carinhas felizes com corações como se nós já tivéssemos de fato superado a pandemia como se nós não tivéssemos pessoas que morrem todos os dias em Minas Gerais pela covid-19 e portanto e portanto a importância de nós fazermos essa audiência escutando as pessoas e recebam o meu abraço muito obrigada por você estar aqui conosco eu passo agora para as considerações da professora Valéria Murato é um prazer ter conosco mais uma vez Valéria a importância de convidar quem fala e representa os profissionais da educação da rede privada desculpa da rede privada considerando que recentemente foi dado voz também ao sindicato que representa as escolas privadas e é fundamental que o trabalhador a trabalhadora que está no dia a dia possa ter voz e possa nos dizer da realidade então agradeço muito a sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações depois a Valéria eu já quero convidar o professor Ricardo Barreto para as suas considerações Valéria com você bom dia a todas e todos a todos que nos assistem quero aqui já começar agradecendo mais uma vez a possibilidade de conversar de dialogar com todos que nos ouvem e dizer aí como é a situação dos professores apresentar a nossa visão desse processo quero agradecer imensamente e ressaltar a importância do seu trabalho à frente dessa comissão participar dessa audiência é uma uma possibilidade de trazer a contradição do que tem dito tem sido dito com relação aos professores e professores então vamos lá desde o início da pandemia Bia acompanha muito bem acho que todos vocês em 2020 desde 2020 o Simpro Minas tem lutado pelo isolamento social por todas as questões que eram colocadas e pelo retorno seguro dos professores e dos demais de todos os trabalhadores da educação de Minas e do setor privado em especial porque são aqueles que nós representamos legalmente no setor privado a pressão do sindicato dos donos de escola sempre foi muito grande junto às prefeituras às câmaras municipais e ao governo do estado vocês se lembram que o governo Zema queria reabrir a rede estadual já no segundo semestre de 2020 enquanto o vírus como diz ele fazia turismo pelo interior do estado e a o Sindhute então conseguiu ali também uma liminar impedindo esse retorno essa postura irresponsável do governo estadual ela incentivou muitos municípios a apressarem o retorno às aulas naquele período nós passamos então Bia e vocês que nos ouvem a percorrer as cidades para conversar com as prefeituras com os prefeitos e conseguimos uma liminar na justiça estadual para suspender as aulas em todo o estado o que foi também uma importante conquista para os trabalhadores da educação mesmo assim muitos municípios alegavam que não pertenciam ao Minas Consciente e recorreram também e desde então nós temos atuado juridicamente em alguns casos mas também continuamos a negociar com as prefeituras debatendo protocolos exigindo pelo menos a vacinação dos trabalhadores em educação e a nossa participação nos fóruns quando as administrações estão ou dão essa abertura para a elaboração dos protocolos agora o quadro em 21 já é outro com a melhoria de alguns indicadores como a queda média móvel de mortes e da ocupação de leitos e para mim a infeliz naturalização de 1.600 mortes por dia e o avanço da vacinação que diga-se de passagem ainda não é a ideal e que só está acontecendo depois depois de muita denúncia e pressão da sociedade e das entidades sindicais a ofensiva então nesse cenário para a volta às aulas se tornou muito maior e a pressão em cima dos prefeitos e das prefeitas vários municípios que tinham adotado uma conduta correta em 2020 não resistiram às pressões do mercado privado de ensino e do campo político negacionista essa pressão é tão grande que alcança inclusive outros setores do estado recentemente a defensoria pública do estado de Minas Gerais tornou réu o Simpro Minas ao lado da prefeitura de Belo Horizonte nos acusando de impedir a volta das aulas presenciais na Capitais quem somos nós na BIA nós somos acusados de fazer uma greve sanitária que nós não decretamos e além disso o Simpro não tem nenhuma gerência sobre o modelo de ensino ou retorno às aulas presenciais nas cidades do estado nós inclusive queremos ter ou seja nós foram incluídos nessa nessa ação argumentos no processo com erros primários para nos intimidar e o que que está na nossa avaliação por trás disso ameaça o nosso direito de greve de organização de expressar a nossa discordância isso não será possível e aí nesse sentido não é surpresa para a gente que o governo reabra as escolas em mais de 700 municípios incluindo a região metropolitana de Belo Horizonte nesse momento só aqui vivem quase um terço da população do estado a verdade na nossa avaliação é que nós ainda estamos em guerra uma guerra para a qual o governo federal não se preparou pior né boicotou negou negociou e tudo isso leva leva a crer que também roubou né como está apurando a CPI da Covid no Senado e os resultados estão aí mais de 530 mil mortos milhões de lados destruídos carestia desemprego então a autorização para o retorno na onda vermelha é no mínimo na avaliação do Simpro Minas irresponsável e infelizmente nós recebemos relatos e pedidos de ajuda diariamente que comprovam isso as escolas privadas que voltaram na sua grande maioria não estão cumprindo os protocolos que são mínimos até mesmo sem o básico que é o álcool em gel tem tido casos de contaminação de estudantes de familiares de trabalhadores trabalhadores os professores por exemplo trabalham pela manhã chegam em casa à tarde recebem um comunicado da escola que foi confirmado o caso de contaminação em uma turma e essa turma tem as aulas suspensas por 14 dias a partir do dia seguinte aí vem o desespero o professor fica sem saber se está contaminado se vai transmitir para a família e as outras turmas que o professor teve contato que continuará tendo porque só uma turma foi suspensa se tornaram públicos os dados do colégio Loyola do Santo Agostinho em Belo Horizonte o colégio Santa Maria também em Belo Horizonte toda semana tem duas três turmas suspensas e os professores continuam no rodízio passando por todas as salas nós recebemos uma denúncia de que no colégio Marista um estudante do oitavo ano se contaminou a escola não tomou nenhuma providência e ainda escondeu o caso o Berlândia que o professor disse já temos vários casos de contaminação e suspensão de turmas na rede privada no setor privado e o número dito pela secretária que hoje eu participei de uma reunião de uma entrevista na rádio Itatiaia o número dito pela secretária de Berlândia não leva em conta de forma alguma os números das escolas privadas e eu não vou ser aqui não vou dizer que das escolas públicas está errado porque eu não tenho os dados da escola pública o professor tem e diz isso agora das escolas privadas elas não levam em consideração e o pior pessoal ao denunciar isso para vigilância sanitária o órgão pede 15 dias e aí ainda avisa a escola que está indo fazer a visita as escolas privadas aí todas as denúncias são indeferidas por óbvio e ainda tem escola pasma em vocês que tem uma sala para esconder o excesso de alunos quando recebe visitas aí desse pessoal enfim a pandemia não acabou está longe de acabar uma coisa que nos revolta é a naturalização das mortes como eu já disse e dos riscos que todos ainda estão submetidos por exemplo nos mesmos setores que exigem o retorno presencial que é compulsório para os professores do setor privado fazem vistas grossas aí ao descumprimento dos protocolos nesse estabelecimento e aí se os protocolos oferecessem segurança os pais e mães não seriam obrigados a assinar termo de responsabilidade para liberar as crianças das escolas aliás muitos deles estão inseguros e mandam os filhos para a escola por não ter outra opção e nós ouvimos do prefeito de Belo Horizonte que estava autorizando o retorno mas que não mandaria os seus filhos e nem os seus negros bom por fim eu quero reafirmar que os professores do setor privado não pararam de trabalhar um dia sequer desde o início da pandemia e sei que os setores os professores do setor público também não nós não abandonamos os nossos alunos pelo contrário nós estamos trabalhando mais a educação é essencial sim porque nós somos essenciais e precisamos de segurança para trabalhar nós queremos a imunização queremos que a vacinação avance mais para a população e acho que temos o direito de sermos ouvidos pelas autoridades e de participar dos processos de decisão não sermos tratados como criminosos como temos sido os que me antecederam já relataram a situação dos professores no estado um do triângulo um do sul bom Pia colegas de trabalho pais e todos que nos ouvem e nos assistem eu tenho certeza de que nós vamos sair dessa crise mais forte o Brasil precisa ser reconstruído e a educação é um pilar fundamental nós precisamos de investimento do estado que garanta a promoção da educação a melhoria na infraestrutura nas escolas as condições de trabalho digno para os trabalhadores da educação e um grande pacto estadual e nacional pela recuperação dessas crianças que ficaram sem aula nesse período aí nós vamos ver quem realmente estará ao lado da educação e o Simpro Minas continua na luta fazendo o que é possível ações judiciais denúncias denúncias públicas recebendo ações e ameaças de escola e até da defensoria pública mas nós continuamos firmes na luta porque sabemos que podemos contar uns com os outros e estamos do lado certo da história que é lutando pela vida das pessoas da população brasileira enquanto os governos do estado e federal querem nos matar mas nós não vamos nos deixar morrer grande abraço Bia a todos que nos ouvem muito obrigado nós que agradecemos Valéria a importância de você trazer o debate e aproveito para parabenizar o Simpro Minas pelo trabalho assim como a CTB sei que você é presidenta da CTB e para a gente é muito importante mulheres que estão à frente de lutas que estão à frente das lutas porque isso faz muita diferença no enfrentamento inclusive essa forma de pensar a sociedade é que nos exclui das tomadas de decisão e da participação política como se nós não tivéssemos competência e condições de estar onde queremos estar então parabéns pelo seu trabalho eu chamo agora o Ricardo o Ricardo Barreto é professor da escola estadual Deiró Eunapio Borges em Patos de Minas e depois o Ricardo eu já vou convidar a Kelly Cristina Nunes que é conselheira tutelar e mãe de aluno Ricardo prazer tê-lo aqui conosco na Comissão de Educação Ciência e Tecnologia e te passo a palavra para as suas considerações Obrigado Beatriz estão me ouvindo? Sim Obrigado Bom dia a todas e a todos cumprimento Beatriz Serqueira presidente da Comissão de Educação uma lutadora pela educação que vem fazendo excelente trabalho em defesa de todos e pela vida de todos os deputados Betão Mauro Tramonte e todos os colegas que fazem a luta e que são verdadeiros guerreiros que fazem uma educação pública de qualidade mesmo sem investimento do governo em uma pandemia onde investimentos não foram feitos para educação nós temos prova disso que os servidores usam no seu próprio equipamento gastos com internet compraram celulares compraram computadores gastos que fazem falta no dia a dia uma vez que o salário de professor não é lá essas coisas primeiramente eu gostaria de dizer que nós vivemos um momento assustador na educação mineira um ataque à vida dos trabalhadores e também à família mineira aqui na nossa região de Patos de Minas nós temos vários municípios e eu acho importante relatar isso que é relacionado à saúde é uma vez que a gente trata aqui de uma pandemia e o envolvimento da saúde com educação onde pode ter um aumento do número de casos com esse retorno das aulas presenciais na nossa região de Patos de Minas nós temos vários municípios que dependem de leito aqui de Patos de Minas e tivemos reabertura de escolas em alguns municípios já na onda amarela onde tivemos algumas escolas que retornaram e a gente tem um grande problema aqui no nosso município que é a questão do hospital regional que a Beatriz tem feito a luta para não ocorrer a privatização desse hospital temos hospital São Lucas que vai ser fechado ele foi vendido então vai ser fechado e temos um grande problema em relação ao atendimento aos trabalhadores de educação relacionado a UPSENG porque os médicos daqui não querem fazem atendimento em relação ao UPSENG não se credenciam pelo custo então existe esse problema que sério grave aqui na nossa região mas é importante falar também que vários alguns prefeitos da nossa região que importam e com a vida dos trabalhadores com a vida em especial da população dos trabalhadores de educação e com os alunos fizeram seus decretos outros prefeitos tiraram não tiraram o decreto para não se dispor com o governo de Minas então não realizaram essa publicação e esses municípios onde não houve decreto ocorreu o retorno dessas aulas presenciais e é importante falar que as prefeituras onde ocorreu esse retorno não fizeram nenhuma verificação na escola para possibilitar esse retorno averiguar situações e aí nós tivemos casos já de contaminação em escola que ocorreu esse retorno então é importante ressaltar que o poder público não averiguou as escolas temos aí vários estudantes e o retorno agora na onda vermelha para a semana que vem dos nonos anos e terceiro ano do ensino médio também é importante a gente fala também que quando a gente foi averiguar a situação das escolas o superintendente da nossa região aqui de Pato de Minas ele nos informou para a gente parar a verificação porque as escolas ainda tinham recebido os recursos e não tinham feito o check-list bom nós paramos e de repente depois de um prazo muito pequeno subitamente fomos informados que estávamos na onda amarela foi uma pressa gigantesca do nosso superintendente que foi até uma rádio no dia seguinte para informar o retorno das aulas presenciais onde os professores retornariam na próxima semana e na segunda semana retornariam os alunos todo causou um alvoroço na nossa região aqui e um temor muito grande de todos os profissionais então a gente fica impressionado com a velocidade dessa necessidade de retorno sem que as escolas fossem averiguadas sem que as escolas tivessem um aval simplesmente os diretores assinados nós sabemos que diretores ficam acuados e não assinar um protocolo de retorno das aulas presenciais porque eles se colocam como cargo de confiança confiança essa que deveria ser confiança dos servidores dos trabalhadores das escolas e não confiança do governo porque ali nós temos trabalhadores que elegeram colocar essas pessoas nos cargos mas infelizmente tem esse temor em relação ao ataque que pode sofrer da superintendência de ensino do governo existe toda essa questão aí bom na semana seguinte depois com retorno na primeira semana convocação dos professores e com a convocação dos alunos onde os alunos do primeiro ao quinto ano não da amarela retornaram nós tivemos aí na escola estadual Paulina Porta aqui em Pato de Minas contaminação de ASB que fez com que a escola se fechasse mas é interessante falar que foi o único o único caso que foi que tornou público para a sociedade é o caso de contaminação nós sabemos que vários casos surgiram durante esse período de ASBs que mesmo sem o retorno das aulas presenciais já tinha se contaminado inclusive uma ASB jovem com dois filhos pequenos se contaminou foi internada foi entubada e não retornou até hoje fazem mais de 15 dias até hoje ao trabalho porque as condições físicas dela não permitem esse retorno então está fazendo tratamento em casa é muito grave essa situação colocou em risco a vida de pessoas então e aí como não temos essa notificação das escolas em relação ao número de casos a exposição disso para a sociedade e nem a exposição da superintendência de ensino a prefeitura não fiscaliza nós tivemos aí uma audiência pública na semana passada para tratar sobre o retorno das aulas presenciais mas esse essa audiência ela foi um pouco tardia porque nós tínhamos que obedecer aí um calendário da da Câmara Municipal e já tinha retornado então essa audiência aconteceu numa quinta-feira já tinha retornado as aulas presenciais na segunda-feira dos alunos e é interessante falar que o superintendente da nossa região foi visitar escolas nesse dia pela manhã onde ocorreria a audiência e aí foi verificar situações da escola para trazer informações aí para essa audiência pública onde nenhum representante da prefeitura estava presente só os vereadores da comissão de educação e representantes das escolas estaduais e também alguns de escola municipal e o sindicato e aí uma fala interessante que o o superintendente fala a seguinte frase abro aspas hoje eu fiquei encantado ao ver a preparação das escolas e o quanto os alunos estão felizes quando cheguei na primeira escola fui nas salas e perguntei aos alunos se eles estavam com saudade da escola e eles gritaram de alegria foi muito emocionante declarou fecho aspas declarou Carlos nós estamos tratando aqui de crianças de primeiro ao quinto ano e eu tenho um filho de três anos de idade se eu jogar ele no meio de dez crianças ele fica louco ele fica louco e aí ele não sabe as consequências que podem existir com esse contato com esses coleguinhas dele é o que acontece dentro das escolas nós colocamos os alunos em risco colocamos ele em contato com outras pessoas voltam pra casa podem contaminar os pais podem contaminar os seus familiares e aí disseminar tudo isso e aí nós temos o grande problema da questão hospitalar no nosso município que nós temos aí uma quantidade de leitos que não é tão grande mas que atende a toda região aqui de Patos e Minas então é muito grave essa situação de retorno aí para as aulas né e então assim é fica assim é qual é a transparência da prefeitura qual é a transparência da superintendência em relação aos casos de contaminação no município e toda a região a gente sabe das contaminações dos casos que são internados mas não sabemos dos casos de contaminação de trabalhadores que estão na escola então a gente tem que entender que tem que cobrar dos setores públicos esse número de casos que nós temos porque passa para a sociedade uma falsa passa a possibilidade uma falsa segurança daquilo que acontece nas escolas os protocolos na verdade não dão segurança aos servidores eu falo porque nós temos aqui na escola eu já recebi algum material de proteção tudo isso eu recebi uma luva que não cabe na minha mão aí falaram para mim que era nessa audiência pública o Carlos até citou e fez uma colocação em relação a essa fala desses equipamentos e na tentativa de intimidar falou que ia conversar com a minha diretora eu não tenho nenhum medo de diretor eu acho que eu tenho uma relação muito boa com os diretores aqui converso dialogo com eles e outra coisa existe a preocupação dos diretores de todos os diretores na maioria deles vou falar em relação ao retorno das aulas presenciais só que eles não falam dessa preocupação porque não podem passar essa informação de insegurança aos trabalhadores porque contraria aquilo que é dito pela superintendência de ensino e também da Secretaria de Estado de Educação eu tenho assim quando eu sou biólogo professor de biologia e eu fico assim muito pensativo em relação às leis que nós temos no nosso país e a segurança que nós temos quando a gente fala de animais quando nós falamos de animais e laboratórios para fazer testes científicos tudo isso nós temos leis que amparam e que proíbem os determinados animais para testes e experimentos aí eu falo o governo de Minas coloca as escolas com retorno presencial em um laboratório nós não temos aqui nós estamos tratando de vidas de vidas de servidores de famílias de famílias da sociedade e aí coloca em risco a vida dessa sociedade um ente familiar perdido estrutura toda uma família em todos os sentidos financeiro emocional é uma história de vida que é perdida uma história que poderia ser construída eu falo isso porque aos meus dezenove anos eu perdi minha mãe e não foi pelo covid foi por uma doença e eu estava naquele período estudando para fazer meu curso superior nós temos que reestruturar toda a vida da família toda a vida da família reestrutura os gastos porque reduz tem que reduzir gastos retira um da escola aquilo que nós tínhamos para como dentro da saúde pública que é o esporte o lazer nós limitamos tudo isso na nossa família então diz respeito tratar todos os servidores dessa forma nós temos que lembrar que todos os trabalhadores de educação desde o início da pandemia desde o início da pandemia deram o máximo o máximo para levar os alunos o melhor possível mas infelizmente o governo de Minas não fez o investimento necessário podia ter feito podia ter valorizado o professor valorizado nossos alunos levando equipamentos para os nossos alunos internet para o nosso aluno internet para o professor e equipamentos também para o professor mas isso não foi feito ele podia sair a anos luz de outros governadores de outros prefeitos mas ele não teve esse empenho porque a necessidade dele parece que é parece não eu tenho certeza que é atacar a educação precarizar a educação e tornar aí municipalizar passar para os municípios o ensino fundamental e terceirizar o ensino médio é isso que eu queria trazer para vocês obrigado obrigado Beatriz pelo convite agradeço continuamos na luta para proteger todas as vidas das pessoas muito obrigada Ricardo e conte com o nosso trabalho parabéns pela situação pela sua militância e depois nós vamos conversar com o próprio Sindyute para ver como que nós podemos ajudar no enfrentamento a essas situações de constrangimento ou de assédio moral que nós temos visto nas diferentes regiões do Estado mas conte com o nosso apoio o nosso trabalho Beatriz Oi eu gostaria só de esquecer de cumprimentar a nossa guerreira do Sindyute coordenadora geral Denise Romano um abraço Denise continuamos na luta e na força obrigada mais uma vez Ricardo eu vou passar para as considerações da Kelly Cristina Nunes ela é conselheira tutelar e mãe de aluno nós queremos ouvir todos e todas convidados que para a gente é o que faz sentido essa audiência então eu vou colocando no chat quando der o tempo de modo que a gente consiga melhor se organizar tá bem? Kelly agradeço muito a sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas considerações após a Kelly nós vamos ouvir o Fórum Estadual Permanente de Educação Ana Maria Saraiva que está conosco também Kelly com você seu áudio está ah beleza agora sim eu sou bom dia né para vocês obrigado pelo convite meu nome é Kelly eu sou mãe de três meninas que estuda na rede estadual de educação e estou como conselheira tutelar de Belo Horizonte no momento né e essa vem sendo uma preocupação nossa quanto conselheira e principalmente quanto mãe a questão desse retorno e a forma como está sendo proposta né é muito grave nenhum direito sobrepõe a vida né o direito à vida e o que a gente percebe é que está sendo banalizado estão naturalizando as mortes estão naturalizando a pandemia está tudo normal né o prefeito liberou inclusive aqui festas de casamento aniversário para até 600 pessoas né então assim é desesperador o que estamos vivendo né a gente tem o conselho tutelar de barreiro inclusive fez um documento questionando esse retorno presencial pedindo para que fosse levantado Beatriz a questão da quantidade de crianças e adolescentes contaminados porque esse é um pouco que não aparece nas estatísticas né não tem esse recorte para que para nos dar uma segurança maior de como está essa questão porque no início da pandemia era algo muito remoto né o público era mais os idosos né pessoas com comorbidades e hoje com as novas cepas e as mutações a gente sabe que tem crianças e adolescentes sendo contaminados inclusive estamos com uma criança de 4 anos entubada por Covid-19 então é muito grave que a gente está vivendo eu como conselheira não mando as minhas filhas para a escola é um absurdo os pais serem porque nós temos que pensar desculpa eu tive Covid e ainda estou me recuperando já tem mais de um mês porque o conselho de telar também não parou né e aí assim a questão é a seguinte a gente está muito preocupado com isso eu não mando a gente está vivendo um cenário que é caótico porque muitos pais não tem como dependem da escola para ser um braço para poder deixar o filho em segurança e ir trabalhar e fazer o corre de sustentar sua família né com a queda desse auxílio emergencial de 600 para 150 reais ou 300 reais dependendo da situação da família foi algo que impactou também trouxe grande preocupação para as famílias porque você tinha um mínimo de estabilidade que já era pouco 600 e agora temos um benefício aí de um auxílio de 150 e 300 dependendo da situação da família então isso é muito grave né não dá é sabemos da precariedade das estruturas das escolas né eu fui na escola da minha filha pegar o kit merenda e vi lá uma situação assim o bebedouro com a fita de aquela fita para isolar né e é o máximo e o pedal com álcool e um x falando para não sentar que é proibido de sentar nós estamos falando de meninos de 7 anos que estão há um ano e meio sem escola e eu até anotei a fala da Silvana Prado que é importantíssima a forma como está sendo passado esse retorno para a população como se fosse uma coisa normal natural que a vida voltasse a ser como era antes e não é essa a nossa realidade né eles serão não podem ter o contato físico o abraço né a merenda compartilhada o brinquedo compartilhado isso é coisa que é enviável e não devem acontecer e outra coisa estão colocando como se fosse voltar todos os dias eu não sei o que se pensa no nível do estado mas eu sei que no município são apenas dois dias por semana é um número mínimo de oito crianças e não é o tempo integral não existe mais a escola integral são quatro três quatro horas de aula então assim isso tem que ser passado para pais nós tivemos um pai semana passada no conselho do telar por exemplo muito bravo porque o nome do filho dele não estava na lista e aí ele foi passar para ele a informação de que não seria todos os dias de que seriam duas vezes uma semana só aí ele foi entender e tipo aceitou porque já que era duas semanas não ia resolver o problema dele né então assim a situação toda é muito complexa é algo que nos é novo não sabemos como lidar temos estado em muitas coisas a respeito que devemos fazer o que não devemos fazer mas a gente está falando de um Brasil voltando o mapa da fome milhões de desempregados pessoas que precisam de comer não tem estrutura mínima que conta né o kit merenda eu falo que sim meu Deus né eu agradeço todos os dias a Deus de não depender dele porque é uma coisa que vem esporadicamente com todos os diretores da escola faz de correr atrás do melhor é um quilo de arroz né um quilo de uma lata de óleo um pacote de macarrão que não atende a necessidade de da alimentação né estamos em segurança alimentar então tudo é muito complexo né tivemos uma reunião com a promotoria de educação aqui e falamos disso né dessa necessidade da assistência também ser mais atuante na questão no campo da educação para tentar amenizar esses impactos aí sofridos né e não podemos colocar isso só na mão da saúde que está sobrecarregada porque temos uma pandemia mas temos outros problemas de saúde pessoas morrem de impacto pessoas têm problemas de coração pressão diabetes quebram sofrem acidente uma certa situação então a saúde está sobrecarregada e aí um trabalho intersetorial nesse sentido é urgente né pra poder pra trabalhar com redução de danos né não envio minhas filhas pra escola eu sei que é extremamente importante o convívio elas estão cansadas ansiposas né porque é um espaço de convivência pra elas de socializar e que está sendo interrompido elas estão de fato com saudade da escola porque elas pensam na escola antes da pandemia onde tudo era permitido era possível e agora é uma outra realidade né então é tá difícil tá complexo um sistema de educação assim remoto que não funciona né bem traz problemas minha filha de 16 anos é super comprometida de 15 anos vai fazer 16 agora é super comprometida com escola e semana passada ela foi surpreendida porque simplesmente sumiu as atividades dela no sistema de informática sumiu e ela teve que refazer tudo nunca tinha pego uma recuperação na vida e teve que entrar no sistema de recuperação ela ficou arrasada porque não funciona devidamente tem esses problemas aí né é é muito difícil é uma realidade triste né a gente ter que pensar aí retorno de escola a gente tinha que estar pensando em testagem em massa em vacinação pra esse público que não tem previsão também não tem estudos que comprovem ainda essa recomendação pra se vacinar crianças e adolescentes né e a gente tinha que estar pensando nisso em ampliar ao máximo aí porque pelo posto de saúde a questão da testagem demora muito né é o som né foi falado aí da da saúde do posto de saúde acompanhar as escolas aí seria o som mas eu vou te falar de uma realidade que a gente viveu aqui em casa de que pessoas que precisaram de fazer o teste estavam com comprometidas já da saúde e o teste levou foi numa quinta sexta o resultado saiu na terça a pessoa já estava hospitalizada e no oxigênio porque teve um agravamento né então tem essa testagem ela precisa ser mais rápida pra identificar isso então sim é uma série de situações que a gente precisa pensar e ter estratégias pra fazer de forma segura e se retorna as aulas que no momento nós não dispomos né eu falo do barreiro que tem uma superlotação não tem escolas não tem equipamentos suficientes temos aí uma uma média aí não sei ao certo entre 8 a 12 preocupações aqui no barreiro então são pessoas que estão aí invisíveis para o sistema de garantia de direitos né temos região aí do bom sucesso olhos d'água que tem duas escolas do estado nenhuma do município então sim temos muitos problemas a se resolver a se pensar a construir fluxo antes de permitir esse retorno às aulas é inviável é criminoso né porque coloca em risco vida de funcionários vida de crianças e adolescentes no momento que não é viável né então é é muito triste a gente ter que estar sentado aqui para pensar dessa forma né ter que tentar barrar uma coisa que é óbvia não deveria estar sendo nem sequer cogitada então retorno em julho agosto um período inclusive de inverno rigoroso que estamos vivendo aqui em Belo Horizonte né a gente ter que pensar em tentar barrar o retorno de aula presencial aí né então é isso fica aí meu agradecimento eu tô disponível aí para conversa sempre que for necessário tanto quanto mãe quanto conselheiro tutelar e vamos né tentar barrar isso aí que é o mais viável no momento né não vai ser agora de agosto a dezembro que vai amenizar a situação toda de um ano e meio sem aula né não vai ser isso que vai resolver esse retorno imediato que vai resolver os prejuízos já que que tivemos que vivenciar por conta dessa questão né isso é algo também que me preocupa a forma como isso vai dar é uma coisa o adolescente que sabe que tem que fazer a correria para o enem mas outra coisa são as crianças que estão no processo de alfabetização né como que vai ser porque é difícil o ensino remoto é complicado a gente eu acho a fala do o Nair importantíssima tem que se repensar esse modelo de educação tem que ser mais libertador né tem que ressignificar isso porque não é só sala de aula não é aquela questão né metodica ali aquela mesma coisa maçante que vivemos uma nova realidade tem que se pensar a educação antes da pandemia e se repensar uma educação pós pandemia do jeito que foi vivenciado até o momento não é mais viável para poder conseguir reduzir os danos causados nesse um ano e meio aí de pandemia de ensino remoto onde muitas famílias sequer tiveram acesso à internet né tem que ressignificar isso tudo tem que ter coisa para ser feita antes de voltar com crianças e adolescentes para dentro de sala de aula Ok Kelly muito obrigada muito obrigada pela sua presença e participação conosco passo agora para as considerações Ana Maria Saraiva ela é professora e aqui está representando o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais agradeço a presença Ana Maria te passo a palavra para as suas considerações por até 10 minutos a gente está colocando aí no chat o tempo para a conclusão e na sequência depois Ana Maria nós vamos ouvir a Inara Pereira que é mãe de aluno da escola professora Iracia Andrade Junqueira Ana Maria com a palavra bem vinda Obrigada Beatriz bom dia a todos e a todas peço desculpas pelo atraso estava sem luz aqui em casa agora que eu consegui entrar eu vou embasar minha fala a partir de uma pesquisa que nós fizemos eu sou integrante do Fórum Mineiro de Educação representando a Amped e também sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e nós respeitadores que somos da gestão democrática da educação da qual o Estado de Minas Gerais também é signatário nós fomos ouvir o que a comunidade escolar tem a dizer o que ela pensa como ela vê esse retorno e quais são as condições objetivas e materiais para esse retorno então entre os anos de 2020 e 2021 nós fizemos duas pesquisas nessas duas pesquisas nós tivemos um total de 37.754 respondentes quer dizer não é um número qualquer quase 40 mil pessoas mais de 600 municípios respondendo e representantes de todas as 12 meso-regiões do Estado e o objetivo do Fórum era ouvir da comunidade escolar como ela vê esse retorno qual a percepção dela das condições da escola onde ela estuda onde ela trabalha onde na comunidade em que ela está inserida para cumprir o protocolo sanitário para um retorno seguro e eu vou apresentar aqui alguns dados dessa pesquisa que ajudam a gente a nortear quais são as condições em que está se dando em que pode se dar esse retorno então a pesquisa foi realizada em agosto de 2020 e depois repetimos em março de 2021 porque as condições mudam algumas percepções mudam e a gente queria algo assim mais atual então eu repito em torno de 38 mil respondentes a maioria dos respondentes em torno de 67% e eu digo esses respondentes são representantes da comunidade escolar alunos os pais mães responsáveis professores trabalhadores da escola não só nas etapas da educação básica mas também nas modalidades em torno de 67,2% entende que o retorno só deve se dar com a vacinação completa o que seria vacinação de duas doses para aquelas que são de duas doses ou uma única dose para aquela mas de toda a população e nós estamos agora pensando em um retorno em que os professores tiveram apenas uma dose e quando a gente acha que o professor teve apenas uma dose a gente acha que isso cobre todo o estado mas isso não é verdade existem mesmos regiões existem municípios de estados em que os professores ainda não foram vacinados ainda não receberam sequer a primeira dose é o outro dado da pesquisa é diz respeito a qual a percepção dessas pessoas da capacidade da escola onde elas estudam ou trabalham ou onde seus filhos estudam de garantir o distanciamento e as atividades em áreas abertas e em média em todas as mesorregiões mais de 64% das pessoas indicam que são conhecedores da escola não são pessoas que falam da escola sem jamais ali ter estado elas dizem que a escola em que elas trabalham em que elas estudam ou que os filhos estudam e as filhas não tem condições de garantir o distanciamento e nem tem áreas abertas para a realização de atividades pedagógicas ou atividades de outra natureza considerando também o protocolo previsto no Minas Consciente para um retorno que diz respeito a uso de EPIs álcool gel medição de temperatura equipamento individual sabão e toalha descartável tapete sanitizante os respondentes também mais de 50% disseram que as escolas não tem essas condições sanitárias e nós temos que ver que algumas escolas já fizeram vem ao longo de 2020 2021 fazendo alguns ensaios de retorno quando estipulado pela secretaria então elas não falam de uma realidade que elas pensam são pessoas que estiveram na escola e dizem olha a escola não cumpriu ou não tem condições ou não tem medidas previstas para o protocolo que é o protocolo do Minas Consciente não é aquilo que o gestor acha aquilo que se pensa é aquilo que está demandado no próprio projeto do Minas Consciente não é outro dado aqui possibilidade de adoção de um ensino híbrido alguns alunos presencial e outros à distância principalmente os professores em torno de 68% pensam que não é possível esse híbrido porque imagine a situação do professor atendendo ao mesmo tempo alunos presenciais e alunos que estariam no modo remoto nós estamos vendo algumas redes privadas adotando esse modelo em que enquanto o professor dá aula uma câmera está filmando esse professor e em tempo real transmite essa aula para aqueles alunos que estão em casa então eu digo eu falo aqui hoje como professora da Universidade Federal mas uma pessoa que trabalhou 16 anos na rede pública e para além da nossa pesquisa eu pergunto a vocês qual é a condição das nossas escolas estaduais de instalar um equipamento eletrônico que filme professor em tempo real transmita para os alunos cujas famílias optaram para que eles não venham à escola e que esses alunos recebam essa transmissão porque transmitir como que eles vão nós sabemos que as condições de acesso são complicadas então 68% tem a percepção de que o ensino híbrido não contemplará os alunos e nem será possível em virtude da pouca capacidade do estado de enfim instalar todo esse aparato tecnológico que é necessário e vejam que 68% de 40 mil pessoas é muita coisa e não falamos só de Belo Horizonte não e nem também vamos buscar elementos nas regiões mais pobres temos representantes de 605 municípios que responderam a essas duas pesquisas que nós fizemos aqui também ressalto que dos professores que responderam 89% estão em efetivo exercício em sala de aula até a data da última consulta 68% das pessoas ainda não tinham recebido nem a primeira dose da vacina nós estamos eu faço parte de uma equipe que está dando um curso de formação para educação especial em alguns municípios do Vale do Mucuri e tivemos relato na última aula no sábado de que as professoras não tinham se vacinado ainda nem a primeira dose isso é uma realidade mais aqui próxima da capital talvez nos municípios mais ricos quanto a percepção do retorno também 79% entende que esse não é o momento do retorno muito relacionado ao pouca cobertura da vacinação e também as condições das escolas de estabelecer o protocolo previsto no Minas Consciente então eu concluo que minha fala também não coloco à disposição para qualquer dúvida a pesquisa nossa é uma pesquisa pública feita pelo FEPENG em parceria com a faculdade de educação agradeço a oportunidade e reforço que nós fizemos a pesquisa pensando instigados justamente pelo princípio da gestão democrática de ouvir as pessoas e a gente tem visto que muitas vezes as decisões no âmbito da secretaria tem sido tomadas ignorando esse princípio do qual o estado é signatário de que a comunidade escolar precisa ser ouvida e ao ignorar a comunidade escolar a secretaria ignora também as redes que se formam na comunidade escolar agora tivemos décadas de escola integrada com monitores da comunidade construindo redes nessa comunidade e se estipula um ensino remoto no formato de um material em que as crianças e os adolescentes não tem acesso e que as redes comunitárias são completamente ignoradas nesse processo não só de busca ativa desses alunos mas poderiam ter dado um suporte a esse momento de ensino remoto para que o alcance das atividades seja ela de que natureza tivesse sido ampliado mas nós vemos hoje uma instância de decisão muito autocentrada e que ao ignorar a comunidade escolar nos deixa com dúvidas quanto a segurança efetiva desse retorno nesse momento é isso Beatriz colegas agradeço nós que agradecemos Ana Maria mais uma vez a presença sua que conosco e também representando o nosso Fórum Estadual Permanente da Educação de Minas Gerais aproveito para parabenizar o Fórum pelo trabalho desenvolvido e muito obrigada pelo debate que você trouxe aqui passo para as considerações agora da Inara Pereira de Souza a Inara é mãe de aluno da Escola Municipal Professora Iracy Andrade Junqueira depois da Inara nós vamos ouvir a Iara Cristina que também é mãe de aluno de uma escola estadual Inara com você para as suas considerações Bom dia boa tarde boa tarde já a todos quero agradecer esse convite quero agradecer também a brava luta dos representantes da Guilherme Ricardo Denise Romano e da senhora Beatriz Serqueira que nos representam muito bem eu tenho muito orgulho de fazer parte de todo esse time então eu falo de Berlândia eu tenho uma filha de 6 anos a Giovana vamos falar de nomes porque a gente está acostumado muito com números a gente só está ouvindo números de mortes números de casos de combinação números de percentuais de de falta de financiamento de falta de investimento na educação e na saúde então vamos falar de nomes então a minha filha tem 6 anos a Giovana em março ela em fevereiro ela começaria a cursar o primeiro ano começaria não começou né a cursar o primeiro aninho que é uma fase muito importante que é a alfabetização que a gente fica muito ansioso por isso eu sou professora licenciada em biologia mas isso não me dá a capacidade de alfabetizar a minha filha jamais a gente tem que cada um tem seu ofício tem seu mérito e o fato de eu ser professora jamais me capacita a alfabetizar a minha filha e o ensino remoto ele traz ele traz essa responsabilidade para os pais de acompanhar o estudo dos filhos e de ser o professor do filho de mediar esse conhecimento e os pais não tem essa informação a maioria dos pais não tem essa informação assim como eu não tem informação para mediar essa alfabetização da minha filha mas nem por isso eu aceitei que ela retornasse a um ensino híbrido em março o nosso município fez essa tentativa de retorno e com a forte atuação do Ministério Público e do nosso sindicato estadual representação do Guilherme a gente conseguiu que esse retorno fosse impedido de acontecer graças a Deus porque a gente quer vidas a gente não quer números de mortes a gente quer manter a nossa integridade a nossa vida então foi barrado graças a Deus e agora no dia 14 de junho mais uma vez o município retornando nessa tentativa de retomada das aulas retomou as aulas municipais no ensino híbrido e mais uma vez eu não mandei a minha filha e não vou mandar enquanto eu não me sentir segura para isso eu acho uma falta de respeito tão grande porque como o Guilherme mesmo já apontou as subnotificações nem os professores nem os profissionais ainda foram totalmente vacinados não receberam totalmente a primeira dose e mesmo assim o município obrigou esses funcionários a retornarem ao trabalho o estado está fazendo a mesma coisa a gente não tem 100% dos profissionais na nossa cidade da rede estadual que já receberam a primeira dose não essa semana passada no dia 5 houve o retorno presencial para os profissionais da educação e vários profissionais tiveram que voltar sem ter recebido a primeira dose e a gente sabe que não é só receber a primeira dose precisa de uma janela de intervalo para acontecer o início dessa imunização então a gente vê essa falta de respeito com a vida com a nossa dignidade eu enquanto mãe e professora se eu tivesse que retornar nessa semana nessa semana no dia 5 eu ia perder o meu direito de escolha que o município me concedeu de escolher se minha filha ia com ensino híbrido e depois ela ia ficar em casa eu escolhi que minha filha vai continuar em casa e aí quantos profissionais tiveram que perderam esse direito que também escolheram que seus filhos ficassem em casa mas tiveram que voltar para o trabalho essa semana e tiveram que mandar seu filho para a escola porque não ia ter com quem deixar seus filhos então aí a gente não tem uma a gente não tem aí um diálogo de município e um estado como que o município me dá o direito de escolher que a minha filha fique em casa sendo que o estado me obriga a voltar para o meu trabalho não é então eu sou uma professora efetiva em um cargo no turno da manhã à tarde eu tenho extensão porque eu preciso dessa extensão e quando eu for convocada ao trabalho que eu leciono para as turmas de sexto a oitavo ano não foi convocado ainda mas isso vai acontecer eu vou ter que mandar minha filha para a escola contrariada expor minha filha a risco vou ter que deixar minha filha em uma condição totalmente iludida vou ter que mandar minha filha ela iludida que ela está indo para a escola brincar com os coleguinhas e não é isso uma criança da idade dela de seis anos eu fico até assim emocionada gente porque eu não entendo sinceramente é lógico que é um direito de escolha de cada família dos pais mas eu não entendo como que um pai pode mandar um filho para a escola para ficar quatro horas sentado em uma sala de aula sem poder ir para um recreio não é associável sem poder ir com a educação física sem poder brincar uma criança de seis anos que agora vai começar a aprender esse ritmo de sala de aula que ainda não tem esse costume veio da educação infantil então eu não consigo entender isso e eu não consigo visualizar a minha filha ficando numa situação dessa diária a minha filha ela tinha uma rotina de balé de natação né e da escola dos coleguinhas e ela falou para mim mamãe a minha melhor amiga está voltando para a aula para a escola eu também quero voltar aí sentei expliquei conversei mostro os números mostro os casos a gente está tendo 11 mortes por dia mas nós já tivemos mais de 20 mortes por dia na nossa cidade e mesmo assim prefeitura prefeito querendo retomar as aulas então a gente vê que e outra coisa o estado com esse retorno em cima de um recesso é estratégico para quê? para mostrar que os profissionais voltaram aí logo em seguida vem o recesso então aqueles profissionais que voltaram e se contaminaram nem vão ter a chance de entregar um atestado de que foram contaminados o quê? já vem o recesso em seguida que são 15 dias é o tempo em que esses profissionais se recuperariam né e aí quando voltassem em agosto já voltariam e recuperados sim se não tivesse nenhum caso de agravamento de óbito né o que a gente tem toda semana a gente recebe mensagens nos grupos a gente recebe notícias telefonema de que colegas nossos faleceram colegas da educação profissionais que não são apenas professores antes de tudo são filhos são pais são mães né são não são números não são números de máximo são pessoas que têm família são pessoas que têm uma história e simplesmente vão virando números então eu não quero que a minha filha vire número quero que pessoas da minha família virem números né eu não aceito esse retorno presencial híbrido dela e graças a Deus a toda essa militância é da nossa querida Denise da Beatriz a gente conseguiu essa greve sanitária pra salvar vidas e não apenas as vidas dos profissionais em educação não retomar uma escola significa atividade escolar significa uma estrutura de toda uma cadeia logística que movimenta que aumenta a aglomeração naquela comunidade escolar então são o supermercado a padaria né as lojas em torno da escola que vão aumentar o fluxo de pessoas o transporte público o transporte escolar vans os fornecedores que tem que levar os materiais pra escola né alimentação e outros materiais e utensílios então o retorno presencial em uma escola o funcionamento com aula em uma escola não é simples assim aumenta e muito o fluxo da cidade daquele bairro e isso torna-se banal ninguém fala sobre isso e ninguém fala da saúde do profissional da saúde vocal do profissional depois mandam a gente fazer teste vocal né mandam a gente fazer um curso um curso vocal usar máscara e ficar em uma sala de aula falando por cinco horários com máscara como que eu vou manter a minha saúde vocal antes de pandemia sem a gente na nossa normalidade em sala de aula quantos profissionais já adoecem a sua voz quantos profissionais tem que tem atestado de licença por isso ainda mais agora eu não vejo ninguém falar sobre isso as condições de trabalho desse profissional falar usando máscara como eu vou ter que tirar a máscara toda hora pra me hidratar então a gente não vê falar sobre isso é momento algum sabe então assim é muito descaso muita indignação que a gente fica diante desse governo oportunista né e assassino eu uso essa palavra assim porque coloca a gente pra enfrentar a morte nós não estamos aqui pra isso nós estamos aqui pra enfrentar a vida com dignidade com saúde e pra levar educação a todos e todas e a gente quer voltar sim a gente quer voltar com o trabalho presencial que é o que a gente gosta de fazer né mas a gente quer fazer isso com responsabilidade com compromisso com saúde com segunda dose efetiva uma janela de tempo de no mínimo 15 dias depois da segunda dose mas a gente quer voltar também com a maioria da população vacinada a gente está tendo pessoas com morte de 36 anos né então os nossos professores a gente tem professores de 20 anos a quase 70 a gente tem professores dessa faixa de idade então a gente precisa ter segurança com o retorno pra concluir eu quero relatar que nessa semana que o retorno de alguns colegas da minha escola eles sequer receberam máscara pra esse retorno sequer receberam orientações então é uma ilusão dizer que as falsas escolas estaduais estão cumprindo protocolo não estão nunca nem sabonete teve suficiente na escola nem para os professores quanto mais para os alunos porque eu sempre mantive no meu armário sabonete líquido separado porque eu tinha pavor de chegar no banheiro e não ter um sabonete e alunos nunca tinham sabonete foi coisa eu sempre bati nessa tecla na escola mas nunca agora vai ter agora tem então gente muito obrigada eu não sei se eu já passei o tempo aí já passei obrigada gente é só isso nós que agradecemos Inara a sua presença sua participação e você compartilhar com esse relato da realidade muito obrigada nós vamos agora ouvir a Yara Cristina que é mãe de aluno e professora da escola estadual Jardim das Palmeiras em Uberlândia na sequência nós vamos ouvir a Rosilene Apolinário que é mãe de aluno da escola estadual de Mário Campos Yara bem-vinda muito obrigada pela sua presença a Yara está com problema de conexão vou passar então para Rosilene Apolinário que é mãe de aluno da escola estadual de Mário Campos para as suas considerações na sequência eu vou passar para o Kleber Oliveira que também é pai de aluno da escola Ercília Rosilene com você seja bem-vinda muito obrigada pela sua presença aqui conosco Boa tarde a todos e todas deputada Beatriz né e já inicialmente agradeço por estar nos ouvindo porque como mãe de aluno e como professora a gente não tem oportunidade nenhuma de ser eu sou Rosilene Apolinário mora em Mário Campos sou uma de duas alunas da rede estadual sou também professora da rede estadual e fui muito contemplada nas falas anteriores e vou fazer assim um apanhado do ano passado que nos trouxe nesse ensino remoto o nosso governador nos trouxe esse PET sem nenhuma preocupação com os nossos filhos aí eu digo mesmo enquanto mãe sem nenhuma preocupação com os nossos filhos ou sem nenhuma preocupação conosco enquanto professores como faríamos para nos adaptar a essa nova situação que estávamos vivendo e a gente viu que a escola ficou extremamente sobrecarregada a direção da escola foi sobrecarregada os professores ficaram sobrecarregados os alunos ficaram sobrecarregados muitas vezes perdidos e a gente fala da realidade de alunos que não tem não tem internet não tem celular eu atendo o grupo de pais aqui em Mário Campos nós temos um grupo de pais da escola estadual de Mário Campos e o grande às vezes eu sou eles me chamam no privado às vezes final de semana que é o tempo pode ter a mãe está trabalhando e é o tempo que ela vai ter e ela me chama dizendo eu tenho um celular para atender a família toda às vezes tem três filhos tem quatro tem dois e como é que vai fazer como é que vai organizar isso para esses filhos e assim a gente sabe que daí o governo precarizou aquilo que já estava precarizado jogou essa responsabilidade para as escolas a escola que se virasse em se organizar e atender esses alunos imprimindo esse pet professor tentando fazer reunião com os alunos os professores a gente sabe que todo mundo tentou não está tentando fazer o melhor para que pode para esses alunos mas está extremamente precário e agora fomos surpreendidos retornar retornar como eu tomei a primeira dose enquanto profissional enquanto trabalhadora em educação tomei a primeira dose meus colegas também mas e a segunda dose a gente sabe que ela vai ter realmente uma validade maior uma capacidade maior de imunização com a segunda dose meus filhos ainda não tomaram minhas filhas não tomaram nenhuma dose nem se tem previsão de cronograma para quando elas vão tomar dentro da minha casa eu tenho uma neta a colega anterior falou que a gente pode citar nomes aqui eu tenho uma neta pérola aqui em casa de 4 anos de idade que fica sobre o nosso cuidado mesmo aqui em casa tem uma filha de 23 anos tem minha mãe e assim como que vai ser esse retorno das minhas filhas indo para a escola e retornando para dentro de casa eu estou falando de adolescentes que a gente sabe que vão se tocar adolescente não tem a maturidade que a gente tem não tem consequências como um adulto médio e a gente sabe que isso é da realidade de um adolescente que já fomos adolescentes aí você pensa nas crianças máscara vão se tocar vai escorrer uma barba o narizinho vai escorrer ainda mais agora nesse período frio são situações em que a gente lida com isso no dia a dia dentro da nossa casa nas salas de aula imagina como é que vai ser essa organização lembrando que as escolas não tem profissionais os professores estão adoecidos tem profissionais das comorbidades que não vão poder retornar presencialmente e quando essa professora quiser ir ao banheiro quem vai ficar com esses meninos quem vai monitorar esses meninos em sala terá profissional suficiente para atender todo mundo em todas as salas foi citada igual aqui Mário Campos nós temos duas escolas estaduais uma inclusive a deputada já esteve aqui conosco visitando é uma escola que não tem capacidade nenhuma nem para aula em dias normais que não fosse pandemia quanto mais um contexto pandêmico é extremamente precário em termos de e como que ficaria isso como que esses meninos voltam e a outra que eu quero colocar que por trás disso o governo impõe esse retorno para nós foi o que foi dito aí ignora totalmente enquanto pais e enquanto profissionais de educação e por trás disso vem os municípios né essa semana nós tivemos aqui uma reunião também faz parte do conselho municipal de educação e também sou do CINDIUT e nós tivemos uma reunião com a secretária municipal aqui de Luz e ela nos informou que teve uma reunião com a promotora ela citou a doutora Marina né de Ibirité com as três secretárias de educação a de Ibirité a de Sarzedo e a de Mário Campos e ela simplesmente a promotora disse que o retorno deveria ser imediato né já para aproximadamente daqui uns 15 dias ela já gostaria que fosse agora inclusive e sem nenhuma preocupação e caso a prefeitura não retorne a prefeitura será notificada então assim nós temos essa questão do judiciário nós temos essa questão da justiça infelizmente parece não estar em favor da né assim as minhas filhas não retornam presencialmente eu acho que elas não têm ainda condição as salas de aula nossas salas aqui por exemplo são apesar de serem amplas mas não tem ventilação né foi colocado ar-condicionado certa vez para poder melhorar a questão exatamente do calor que é muito intenso e da falta de ventilação mas a gente sabe também da precariedade desses recursos dentro das escolas estaduais como a precariedade a dificuldade mais para as verbas chegarem quando se chegam e assim é muito triste dizer que a gente tem um desgoverno que não se preocupa conosco sabe mais uma vez eu agradeço a deputada por nos dar essa oportunidade de fala esse local de fala nós não somos ouvidos eu nunca fui ouvida enquanto professora eu nunca fui ouvida enquanto mãe de aluno sabe e muito menos orientada e assim isso eu sou professora a gente tem uma certa instrução e a gente pensa naquelas outras famílias que não tem instrução que não são nenhuma será esse retorno falou-se da questão das máscaras aí também as máscaras de qualidade as pessoas não têm informação sobre a máscara de qualidade nem dinheiro para comprar e temos um presidente que ainda não é necessário a nossa situação é cada vez mais crítica e é um absurdo eu não concordo com esse retorno eu não concordo enquanto mãe enquanto vó enquanto professora enquanto cidadã eu não concordo em hipótese alguma e eu acho que a prioridade agora é a vida boa tarde a todos obrigada Beatriz Zilei nós que agradecemos muito obrigada pela sua presença e participação aqui conosco eu vou passar para as considerações me parece que a Yara teve um problema de conexão então eu vou chamar para fazer uso da palavra a Maria Eva Maria Eva professora da escola estadual presidente Costa e Silva e da escola estadual doutor Agostinho da Silva Silveira em Minas Novas agradecer Maria Eva pela sua presença e participação conosco está com palavra para suas considerações na sequência nós vamos ouvir a Rafaela Pereira que é mãe de aluno da escola estadual professor Rousseff da escola estadual Maria Amâncio Maria Eva com você a palavra muito obrigada por estar aqui conosco está sem áudio gente vamos ouvir a Rafaela Pereira que é mãe de aluno desse texto Maria Eva você nos escuta está me escutando está me escutando sim com você a palavra sim então tá eu quero desejar boa tarde a todos que estão acompanhando essa audiência pública primeiro né eu vou agradecer aqui a você por estar nos dando essa oportunidade de escuta isso é muito importante né tá ouvindo a comunidade escolar e agradecer também a Denise né a nossa coordenadora geral do Sindyout por essa luta que tem travado aí já há 14 meses através da liminar nós conseguimos salvar vidas né ontem eu estava comentando com um colega de trabalho a importância que teve essa liminar pra salvar diversas vidas poderia ter sido um caos né se lá atrás no mês de maio do ano passado não tivesse sido essa liminar quantas pessoas a mais teríamos perdido tá então eu quero agradecer aí né a vocês duas por esse por esse trabalho por essa luta Bia eu pedi pra fazer uma apresentação de umas fotos eu gostaria de abrir minha fala a partir dessa apresentação essas imagens elas representam aqui a maior parte das escolas do Vale do Jequitinhonha acredito tá é é uma outra realidade né quando você fala aí a todo momento que lá no site é do Estado né da Secretaria de Educação a gente vê tudo muito bonitinho né as escolas muito bonitinho os meninos sorrindo professores sorrindo gestores sorrindo eu acho que essa não é uma realidade né acho não essa não é uma realidade é a gente sabe que algumas escolas elas estão maquiando né aqui pra poder é receber os servidores receber os alunos tá é então gostaria né de pedir pra passar essas imagens primeiro favor teria como sim já está já estão sendo exibidas isso é bom gente esse é um banheiro tá é de uma das escolas que eu visitei de uma comunidade rural aqui do município de Minas Novas essa mangueira que vocês estão vendo aí é um improviso que o gestor da escola teve que fazer pra levar água até o banheiro da escola tá porque a escola ela não tem água tá é é um problema constante tá não é um problema que vem de agora é a escola ela sofre com esse problema já tem né muitos anos aqui imagine vocês a gente tendo que retornar né agora nesse momento sendo que a escola ela não tem água sequer pra lavar as mãos é muito fácil né comprar álcool gel é muito fácil comprar máscara é muito fácil colocar sabonete líquido no banheiro é muito fácil colocar uma lixeira né mas não é fácil ter água né porque eu quando eu visitei essa escola eu fiquei imaginando como que vai ser a vida dos trabalhadores trabalhadoras e dos estudantes com a questão de higienização pode passar pode estar passando né então aí a gente tem várias imagens também de outros banheiros de outras escolas tá em condições precárias válvulas de descarga que não funciona aí um minutinho essas válvulas elas não de descarga elas não funcionam tá das sete escolas que eu visitei quatro escolas não tem água tá uma não tem de jeito nenhum e as outras três é a água vem de 15 em 15 dias tá essa é a realidade que a gente tem aí né em grande parte das escolas aqui do município de Minas Novas pode passar essa aí é uma janela de uma escola que não abre tá a escola as sete salas né existentes cinco salas as janelas não abrem totalmente além da questão da máscara né gente que é muito importante aí pra evitar né a contaminação a gente tem a questão de ventilação que é uma preocupação né que eu fiquei aqui no momento dessas visitas porque as salas né por mais que você tenha um distanciamento de um metro e meio mas nós temos a importância de ter essa ventilação dentro dessas salas e isso não é possível também tá então são janelas que não abrem ou abrem né apenas uma parte tá que é outro problema enfrentado aí por essas escolas nesse momento em que o governo de estado fala de um retorno né presencial numa onda vermelha que é o caso do nosso município tá pode passar também né a gente tem uma janela também dá pra perceber a falta né de ventilação no ambiente na escola tanto na sala de aula quanto nos locais de trabalho da secretaria biblioteca né onde os servidores ficam geralmente dois servidores dentro da secretaria né e que não há aqui nenhuma ventilação pode passar a palavra é aqui é um banheiro que foi interditado tá é com 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 essa situação a gente tem a escola que atende aí 450 150 alunos tá é e tem 37 servidores eles vão usar um único banheiro que vai ficar disponível na escola tá pode passar por favor outra outro banheiro também de outra escola né da sete que eu visitei esse aí também é outra situação a válvula de descarga também não funciona pode passar pode passar pode passar pode ir passando enquanto isso eu vou falando aqui é então o que que a gente tem ah aí nessa 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 partezinha não sei se vocês estão conseguindo ver tem uns buraquinhos aí nesse nesse piso tá ele fica do lado de uma sala de aula segundo a gestora quando chove o esgoto ele todo sai por esses buracos que estão nesse piso tá é é uma situação muito preocupante tá e geralmente dependendo da chuva ela falou que chega até mesmo uma altura da janela pode passar por favor pode passar pode passar pode passar refeitório né de escola é as cozinhas né elas também são totalmente desestruturadas não tem aonde né guardar aqui adequadamente é tanto os alimentos quanto os objetos utensílios utilizados na cozinha é uma cozinha que também não tem ventilação essa é a única janela dessa escola aí que eu visitei é a única janela que tem na cozinha então a cozinha ela não tem ventilação nenhuma pode passar por favor pode passar aí aí também é uma questão de rede de esgoto né a água toda da cozinha ela sai aí e essa parte é uma parte aonde tem um ponto que os alunos eles eles lavam as mãos depois das atividades físicas né e os trabalhadores também pode passar por favor pode passar pode passar aí é o bebedouro né de uma escola tá em péssimas condições de uso pode passar essa é a cozinha né também sem estrutura nenhuma não tem dispensa também de uma escola dentro dessa cozinha está o refeitório então é conjugada a cozinha com o refeitório eu acho que minha imagem ela congenou aqui não tenho certeza não mas é né esse é o bebedouro que tem que tem na escola né pode passar por favor pode passar aí é o refeitório né juntamente com a cozinha também né uma área externa pode passar esse tanque é uma área externa da escola né aonde também os alunos depois que saem das atividades de educação física geralmente né eles utilizam aí para lavar as mãos os pés porque não tem né a quadra lá é na terra mesmo não tem nem espaço de fazer atividade física pode passar por favor essa é a parte externa a cozinha né e as janelas aí do fundo das salas de aula que são janelas que eu já falei essa escola aí praticamente todas as janelas elas não abrem né estão todos aí com defeitos tá ou abrem parcialmente pode passar por favor aí foi improviso que o professor fez tem uma caixa d'água né aonde ele tira essa água para levar até o banheiro e mesmo assim essa água né só consegue captar água para essa caixa d'água geralmente aqui de 15 em 15 dias o problema sério de água aqui nessa nessa comunidade onde está localizada essa escola é porque existe um poço artesiano que é da comunidade e a escola ela não tem como pagar essa água né porque toda a comunidade ela paga para manutenção do poço e como a escola não tem recursos para isso então assim a comunidade disponibiliza de 15 em 15 dias a água e aí o gestor ele tem que ficar fazendo manobras aqui para tentar levar essa água para o banheiro e para a cozinha da escola pode passar por favor é isso aqui me chamou muita atenção né também é eu sei que né vai falar assim mas aqui não está do protocolo né a gente está falando do protocolo mas eu estou mostrando essas imagens para mostrar a realidade das escolas tá é essa é a realidade das escolas do bairro de Tionho a realidade de escolas que não tem estrutura física e que o governador de estado quer fazer com que trabalhadores e trabalhadoras e estudantes retornem para esse ambiente né então como retornar nesse momento aonde a gente tem que a cada instante a gente vai perdendo mais e mais vidas voltar para um lugar que não tem estrutura nenhuma e mais a pressão que os diretores estão sofrendo para convencer as famílias porque eu tive uma denúncia de um próprio gestor aonde eles estão sendo convencidos a convencer as famílias a retornar com as crianças para a escola pode passar por favor pode passar essa janela é a única janela que tem dentro dessa sala de aula aí a dispensa né de uma escola né a sua fala teve um momento que você falou né de escolas que não tem nem dispensa né mal mal tem uma cozinha tá então isso aí comprova a sua fala né anteriormente mais cedo quando você estava abrindo a audiência falando né da realidade que a gente tem das escolas de Minas Gerais pode passar por favor pode passar aí a cozinha né também de uma das escolas visitadas a gente pode perceber né como que são armazenados os utensílios o espaço ele é inadequado a ventilação também inadequada pode passar por favor pode passar aí aí o armazenamento né onde né está armazenado os utensílios que são utilizados né os pratos talheres também são guardados aí nesse espaço pode guardar pode passar por favor pode estar passando aí uma dispensa pode passar por favor pode finalizar a apresentação obrigada então essa é a realidade das nossas escolas né aqui grande parte das escolas do Vale Ojequitinhon tá não é simplesmente um protocolo de máscaras de lixeiras com pedal de álcool gel de sabonete líquido não o problema aqui ele é muito maior do que a gente possa imaginar é sala sem ventilação cozinha que não tem distanciamento que não tem um bom armazenamento escolas que não tem água e vem o governo de estado colocar um retorno presencial eles não conhecem a realidade das nossas escolas voltar com esses alunos e os trabalhadores para as escolas vai ser um genocídio como a Silvana falou vai ser fazer com que possamos perder muito mais pessoas não são números que nós estamos debatendo são pessoas que tem uma história uma história de vida são pessoas que tem nome que tem família que tem pai que tem mãe que tem marido que tem esposa que tem filhos eu peço desculpa pela emoção é impossível hoje eu fui conversar com uma pessoa falou fale com coração e é com coração que eu estou falando é impossível retornar nesse momento as condições elas são precárias outra preocupação que a gente tem é a questão de transporte a gente sabe que as prefeituras elas não vão ter como fazer um protocolo para atender o transporte escolar a demanda dentro do município de Minas Novas são 90% dos estudantes eles são de transporte escolar então a nossa sorte é que nós tivemos um prefeito que teve acessibilidade e tem a consciência de que o retorno nesse momento é colocar em risco a vida das pessoas e decretou não retorno até 31 de outubro né então o município de Minas Novas ele não retorna mas seria uma preocupação muito grande porque a gente tem que municípios vizinhos vão estar retornando ontem mesmo eu conversei com uma diretora de uma escola municipal de um município vizinho e ela estava preocupada porque ela tentou conversar com o prefeito mas o prefeito ele está sendo pressionado pelos diretores né os diretores dessa cidade vizinha estão pressionando o prefeito ao retorno presencial das aulas remotas então é uma situação muito preocupante eu perguntei para ela vai ter condições de fazer pelo menos testagem que é uma das coisas que a gente vai precisar né além da questão de máscara de álcool a questão da testagem ela é extremamente importante vai ter testagem todas as semanas tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes para dar essa segurança eu concluo então a minha fala né essa são situações que a gente tem aqui na região e que na verdade deve ser de grande parte ou melhor né de todas as escolas estaduais de Minas Gerais obrigada Bia pelo espaço desculpa a emoção e a gente está aqui junto com você para fazer essa luta com você e com a Denise parabenizo mais um vez pelo trabalho de vocês e obrigado pela oportunidade Reva muito obrigada não peço desculpas é o governo do estado quem tem que pedir desculpas para cada um de vocês e os milhares que estão impactados pelas suas decisões agradeço sua presença e passo para as considerações do deputado Betão nosso vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia Betão com você obrigado Bia colegas eu pedi para falar agora não vou poder assistir até o final porque eu tenho uma visita para fazer tem que pegar a estrada por volta de 13 horas e eu queria deixar as minhas impressões eu queria parabenizar a Bia por mais essa audiência não é a primeira que nós estamos fazendo sobre esse assunto logo em em outubro quando já se pensava outubro do ano passado já se pensava no retorno às aulas que nós estávamos com em torno de 300 mortes diárias no país já se falava disso nós fizemos uma audiência pública eu Bia e professor Cleiton os três deputados nós apresentamos inclusive um projeto de lei é o PL da testagem e rastreio que está nem sendo considerado como uma das melhores formas de você estar podendo combater a questão do Covid infelizmente está parado na assembleia naquele momento ainda há uma discussão sobre a constitucionalidade ou não do projeto mas era interessante para abrir o debate naquele momento e mesmo com a chegada da vacina tem sido dito os especialistas dizem a todo momento que a testagem é uma das melhores formas de você identificar e isolar as pessoas e agora com o avanço de uma pesquisa na UFMG que traz a testagem para preços dez vezes menores do que se comprava no exterior mas o fato é que se perderam testagens pelo Brasil afora sete milhões de testagens ficaram parados lá no aeroporto de Guarulhos e pouca coisa foi feita com relação a isso além da questão do nós estamos há um ano e seis meses discutindo isso praticamente a posição do governo federal do Bolsonaro praticamente não muda custou a comprar as vacinas nós podíamos estar em outro patamar de discussão como em outros países que começaram a aplicar a vacina há muito mais tempo cunhar uma frase aqui hoje que passou por mim no whatsapp que não é mais uma questão de negacionismo é negacionismo em função do que vem sendo revelado na CPI da covid-19 então veja o crime que foi cometido contra a população brasileira contra as crianças que efetivamente precisam retornar às aulas me impressiona também as imagens que a Eva passou agora não é uma realidade só de Jequitiõe eu rodo muitas cidades aqui da zona da mata a gente encontra muitas escolas também nessa situação acredito que o relato que a Bia fez no início do levantamento do Cidlute a quantidade de escolas que não tem a infraestrutura completa para ser uma escola e para estar recebendo os alunos com todos os protocolos necessários me impressiona muito e como nós estamos tendo uma audiência aqui com a participação de pessoas de várias cidades de Minas Gerais eu fico também impressionado é um relato que aparece para todos lados como diversos prefeitos se submetem a pressão de determinados setores da economia para que haja um retorno imediatamente de atividades me impressionou por exemplo aquela conselheira que falou aqui que eu esqueci o nome agora de prefeito ter autorizado uma aglomeração em festas e eventos de até 600 pessoas numa cidade do interior 600 pessoas então é impressionante como muitos prefeitos aqui em Minas Gerais tem essa característica sofreu a pressão ele abre atende os centros dirigentes logísticos aceita aqueles que fazem os eventos eu sei que estão em dificuldades mas há um problema que nós ainda não resolvemos então como eu disse nós começamos a discutir quando havia 300 mortes por dia no Brasil e nós estamos ainda ontem com uma média móvel de 1.400 1.500 mortes por dia aqui no Brasil então a pressa principalmente na rede privada eu não sei se a Valéria ainda está aqui parece que não mas eu sempre digo isso aqui em Júlio Fora as escolas privadas as pequenas e médias escolas são as que mais pressionam para o retorno das aulas presenciais em função da captura das matrículas que são necessárias para elas sobreviverem e fazem disso como se fosse uma situação de todo o município e que não é verdade então aqui de fora nós ainda estamos as escolas estão fechadas trabalho remoto nas condições que nós sabemos como é como é no estado não existe igualdade nas condições as propostas que existem de internet para professores e alunos no Brasil inteiro está sendo está vetado pelo Bolsonaro que efetivamente não contribui com nada em relação à pandemia e que está sendo seguido também pelo governador então pessoal eu queria dar um grande abraço para todos e todas nós estamos atentos a essa discussão e vamos estar também dentro da nossa comissão de educação ciência e tecnologia repassando as novidades que nos chegam deixo um grande abraço a todos um abraço Bia e até uma próxima reunião que eu espero que já seja numa situação mais evoluída que essa que nós estamos vivendo que a gente sofre pressão por um lado e não tem as condições sanitárias de atender os protocolos exigidos para um retorno com segurança obrigado Bia Betão eu que agradeço muito obrigada e bons trabalhos parlamentares que a gente tem trabalhado permanentemente em defesa da vida e contra essa política da morte o Kleber saiu gente? estou consultando aqui para a gente chamar os nossos próximos participantes Kleber Marques que é pai de aluno da escola Ercília para que ele possa trazer sua contribuição ele está não ele não é problema de conexão vou chamar então a Rafaela a Rafaela Pereira que é mãe de aluno da escola estadual professor Rousseff da escola estadual Maria Mâncio e na sequência o João Batista que é da escola estadual industrial São José em Araçói Rafaela bem-vinda muito obrigada pela sua presença você está aqui acompanhando toda a nossa audiência muito obrigada e com você a palavra para você trazer isso e as suas considerações boa tarde eu gostaria de agradecer estar aqui presente esse convite eu sou mãe de três alunas da rede pública uma da rede municipal e duas da rede estadual muitas das coisas que eu queria falar ponderar aqui já foi falado então para não ficar amassante eu quero trazer de forma bem sucinta aquilo que eu sinto como mãe e como ser político que sou eu também estou aqui pelo coletivo Renovo de Sete Lagunas então assim o que eu venho percebendo a companhia dos professores é diante de várias dificuldades é essa impossibilidade inclusive de trazer o serviço com excelência visto que o Estado ele não proporcionou que esse serviço remoto fosse de qualidade ao meu ver não proporcionar essa qualidade pelo acesso remoto é proposital porque um serviço que não é prestado com qualidade com eficiência vai acabar nos acarretando perda de direitos direitos que a gente tanto lutou para poder conquistar o governo Zema ele vem governando para interesses próprios a gente percebe que não tem muito interesse em atender a demanda da população infelizmente estamos diante de um fascismo tanto a nível federal quanto a nível estadual a assistência social de muitas crianças que às vezes dependiam até da escola para poder se alimentar praticamente não existe apesar desses kits que estão sendo distribuídos nas escolas a gente percebe que tem muita gente passando dificuldade é muito triste essa realidade porque eu consigo entender o desespero de muitos pais que querem que as aulas voltem só que essa questão da assistência social infelizmente é um problema que o governo deveria dar a devida importância dentro do seu âmbito e acaba que culpam o setor da educação por essa defasagem por esse essa covardia que vem acontecendo e a educação nunca foi prioridade porque se tivesse sido prioridade no nosso governo no governo tanto o Zema quanto o Bolsonaro esses profissionais não estariam tão sacrificados é a primeira classe que é retirada os direitos e a última classe a receber esses direitos então assim o que se presta é um serviço mesmo à comunidade culpar esses profissionais e agora querer empurrar pressionar para que o problema do coronavírus das infecções vão ser transportados para as escolas então já foi dito e vou repetir é covarde sabe não tem condições de continuar aceitando esse tipo de coisa ainda mais sob pressão né infelizmente a vacinação foi tardia as providências para que a pandemia amenizasse foram tardias e hoje essa ansiedade para que as aulas voltem né vai ao meu ver ela tem que ser adiada para a gente não viver um cenário mais catastrófico agora com crianças e adolescentes eu não mando minhas filhas não vou mandar até mesmo porque eu estou gestante né vou estar lidando com o bebezinho aqui e não só por isso é ver esse problema de forma geral mesmo sabe esses profissionais que não são ouvidos tanto professor quanto os outros que atuam dentro da escola para que o serviço seja prestado com excelência sabe não tem apoio psicológico em relação às ferramentas que são são muito escassas precárias ter que tirar do próprio bolso para que isso aconteça para que a educação continue caminhando é absurdo né o governo teve tempo para poder fazer os investimentos e não fez porque não quis né porque não passa de outro Bolsonaro covarde assassino então assim e esses EPIs que não são de qualidade como é que vai ficar isso não é só colocar EPI sobre as estruturas das escolas que eu queria ter falado mas que já falaram né excelência é absurdo sabe é você percebe que assim a preocupação não é com a vida não é com a educação e mais uma vez a gente está diante de assim de um estado negacionista de um país negacionista aqui em Sete Lagos não é diferente porque o prefeito acabou cedendo as pressões também dos empresários sabe com desculpas esfarrapadas para tapar buraco então assim é completamente descabido como que a gente tem pessoas que vivem fora da realidade eu entendo que a questão da informação ela direciona e muda né e trabalham justamente a desinformação para que essas políticas públicas covardes continuem acontecendo dessa forma eu só queria finalizar e pedir fazer um apelo mesmo para que essa questão da volta às aulas seja vista por todos os ângulos tanto a questão do transporte público muitos dependem né a questão psicológica de pais alunos professores profissionais envolvidos porque todos merecem serviço com dignidade né e fazer com que de fato seja viabilizado para um retorno com segurança posteriormente eu acredito que esse não é o momento né porque a gente não se livrou do vírus e mesmo se tivesse um índice menor tem que ver como que essas escolas estão funcionando conforme já foi colocado aqui então é lutar por essas melhoras mesmo para que a gente um dia possa comemorar esse retorno às aulas e lutar para que essa acessibilidade internet seja garantida né e a educação de fato é a nossa base isso é inegável né mas que ela seja vista como tal dessa forma paliativa infelizmente esse abismo de desigualdade vai continuar que infelizmente é nosso histórico né como país colônia então assim eu queria saudar a democracia saudar o SUS a ciência e gritar mesmo gritar fora Zema e fora Bolsonaro muito obrigado nós que agradecemos a Fela muito obrigado pela sua presença aqui conosco e pela sua contribuição é um prazer recebê-la aqui na comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia passo para as considerações do João Batista Alves de Souza que é professor de geografia da escola estadual industrial São José em Arasuaí professor obrigada pela presença com o senhor a palavra boa tarde a todos e todas de antemão eu agradeço o convite a deputada Beatriz Serqueira em nome da comissão de educação ciência e tecnologia boa tarde a todos os colegas da área de educação eu estou vendo da área de saúde da área de proteção da criança e do adolescente é um prazer estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco não somente como professor designado de geografia na escola estadual aqui de Arasuaí escola industrial São José mas como cidadão cidadão que tem desafios medos mas que também tem proposições em torno assim de algo que possa preservar a vida possa melhorar o bem-estar das pessoas de todos nós não só nós profissionais diretamente ligados à educação mas de toda a sociedade de toda a comunidade escolar pais mães alunos parceiros eu tenho uma apresentação aí se puder colocar para mim se não eu vou apresentar os principais pontos não todos preocupado aqui com o tempo lógico mas eu gostaria de ver algumas imagens se puder apresentar pode passar por favor é assim é importante a gente falar um pouco assim dos impactos que a gente percebe tendo aí como tendo como referência alguns dados e aqui são dados da prefeitura municipal de Araçuaí que eu não sei com qual constância com qual frequência mas está passando esses boletinhos para a gente e são importantes para a gente poder pelo menos no nível local fazer o monitoramento da situação e facilitar e facilitar as nossas decisões enquanto pessoa enquanto profissional naquilo que nos cabe e também cobrar decisões dos gestores e de quem quer que seja de modo que a gente possa melhorar essa situação observação observem aí que do mês de abril maio ou talvez um pouco antes março de 2020 até abril de 2021 a gente tinha aqui no município de Araçuaí eu estou falando do município porque é um lugar que a gente tem mais contato e a gente consegue enxergar melhor mas com certeza esse é um retrato três por quatro de muitos outros municípios aqui do Vale de Acionha então assim nesse período aí de um ano a gente teve vinte e dois óbitos de abril vinte e quatro de abril até o dia seis do sete nessa segunda imagem aí a gente passou pulou para quarenta e seis óbitos ou seja mais do que dobrou a quantidade de óbitos no município apenas dois menos menos que três meses a gente dobrou a quantidade de óbitos que a gente tinha tido em um ano então isso é muito preocupante a gente não é da área da saúde não é o profissional da área da saúde mas dá para a gente perceber aí que qualquer relaxamento que há a gente volta uma situação de muita preocupação que inclusive levou a estabelecer decretos a correria no município por conta da quantidade suta de óbito que a gente teve nesse curto espaço de tempo não só os óbitos mas também aí os casos de notificação ou casos confirmados em pelo menos cinquenta por cento né eles quase cinquenta por cento eles se ampliaram aí então assim a gente tem esses elementos aí que nos faz que nos faz assim ficar mais confiantes em saber de que esses protocolos né esses protocolos eles não são simplesmente no sentido de melhorar a infraestrutura da escola que muitas vezes nem está sendo melhorada né mas de garantir a vacinação para todo mundo né para todos nós passo por favor aí a gente vê também né são dados também da Prefeitura Municipal de Arasso aí relacionado aos leitos hospitalares né a gente tem um hospital muito pequeno né uma infraestrutura e uma logística muito muito pequena né atende a outros municípios também e aí tem a quantidade né do dia cinco né para o dia sete né esse levantamento aí se refere a esses dias de leitos ocupados né leitos da UTI UTI e leitos clínicos né a gente pode perceber que do dia cinco para o dia sete é houve né uma oscilação né é mas permaneceu é com a quantidade assim significativa em ocupação em todos os dois casos aí de leitos né é e aí a gente pode perceber ver que tem é alguns outros municípios que são atendidos na região além de Araçuaí Pedra Azul Malacaxê Previr da Lapa Francisco Badaró né e outros também que talvez não apareceram aqui mas que são atendidos também pelo hospital de Araçuaí que é tem uma capacidade assim muito pequena né em situações de normalidade imagina na situação de pandemia por favor pode passar e aí a gente vê né tem alguns desafios ou alguns problemas e impactos pela frente né já foi falado aí muitas vezes eu não vou ficar repetindo tudo aqui mas vale a pena a gente enfatizar a questão do negacionismo ou como o deputado colocou agora há pouco né o negacionismo né isso é muito sério porque pessoas às vezes da nossa família às vezes no nosso trabalho né ou autoridades públicas né que deveriam dar exemplo né são formadoras de opinião eh acabam passando uma mensagem pra comunidade pra sociedade de que é uma simples gripe não é nada sério né que não precisa ser levado em consideração relativizam ou minimizam então isso faz com que muitas pessoas que poderiam tomar às vezes até alguma medida alguma postura de proteção fiquem relaxadas também e não percebam a gravidade da coisa né então esse é um desafio esse é um impacto muito sério né que afeta diretamente as pessoas né mesmo hoje com todas as informações com todos esses casos acontecendo infelizmente ainda tem essa postura do negacionismo e os impactos que ela traz pra todos nós as condições hospitalares restritas que eu já falei né auxiliação nos casos de contágio e óbito e principalmente a questão das fake news né por exemplo de que professores estão em casa sem trabalhar né a gente vê muito essa fala né mentirosa né de que a gente como professor não está fazendo nada né e a gente agora mesmo a gente está recebendo eu sou professor no noturno né do EJA do ensino médio regular mas durante o dia né durante finais de semana durante feriados né tarde da noite a gente recebe solicitações de apoio dos alunos ou seja o trabalho ele passou a dobrar ou triplicar então não é verdade que os professores estão em casa sem fazer nada né sem trabalhar então essa ideia né quando é passada e ela é não é assim é absorvida de forma verdadeira pela comunidade local a própria comunidade as próprias famílias passam a nos cobrar passam a cobrar o profissional é pra que haja né a volta às aulas pra que seus filhos possam ter de fato é atividades escolares né sendo que essas atividades como eu falei né elas são duplamente ou triplicamente mais né do que talvez se tivesse no período assim das aulas presenciais então assim esse é um problema sério um desafio que a gente tem que vencer pela frente um outro desafio é a imposição do governo de Minas para a volta às aulas veste uma vacinação lenta né que não atinge todos os públicos da comunidade escolar é ontem mesmo né é vendo uma reportagem né no jornal local né regional falou-se que o governo de Minas vai antecipar a vacinação da segunda dose né pra agosto se eu não estiver enganado mas por que que essa antecipação né se é tão importante a volta às aulas se tá tão preocupado com a sociedade com o ensino com a educação que não é isso né a gente sabe mas se tá tão preocupado com isso por que que essa antecipação não se deu antes né essa antecipação da vacina né sobretudo da segunda dose e por que que ela não vem acompanhada né da vacinação de toda a comunidade escolar e como já foi falado aí não é só a escola não é só o profissional existe todo um fluxo né quando se há esse relaxamento né dentro do município dentro né da 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 região né outros setores também são afetados né e aí os pais os alunos né os parceiros eles não se relacionam só com a escola se relacionam com outros em outros espaços também então a vacinação ela tem que ser geral é a transferência de responsabilidade do governo né é aos pais na volta às aulas sobretudo no ensino híbrido né a gente viu isso muito em algumas comunidades aqui né no ensino fundamental os pais né na primeira parte do ensino fundamental um dos pais estavam assinando termos né de responsabilidade nesse sentido a gente percebe que o governo né ele ele pressiona ele impõe mas ele não quer se responsabilizar por qualquer coisa que venha a acontecer ou seja joga a responsabilidade para o gestor da escola e principalmente para os pais para a comunidade local uma outra coisa que a gente percebe também é a falta de parâmetros claros né por parte do governo para essa volta às aulas presenciais né quais são os critérios né o que que está modificando né para melhor é que possa ser de fato passado como garantia para a sociedade passado como garantia para os pais para os profissionais para que haja essa volta das aulas presenciais já foi falado também a falta de atitudes mais firmes né principalmente para o empresariado a gente vê muito localmente essa preocupação em atender o que o comércio o que as demais empresas querem né mas muito menos uma preocupação com a saúde com a vida das pessoas então assim outra coisa que a gente coloca também é ameaças né já foi falado aí de duas setas né de duas variantes é a delta e a gama se não estiver enganado pelos profissionais né que falaram né anteriormente e isso realmente é uma ameaça né como é que vai lidar com essa situação de novas cepas chegando né atingindo aí regiões do estado e do Brasil como é que vai lidar com isso voltando as aulas presencialmente e outro desafio é que o governo resolveu modificar né os parâmetros para o retorno presencial nos municípios né incluindo a onda vermelha e aí trabalha-se muito aquela questão de que nessa volta nessa inclusão da onda vermelha é simplesmente mudar o distanciamento né no ensino híbrido de um metro e meio na onda amarela ou na onda verde de um metro e meio para três metros na onda vermelha como se isso fosse resolver né a situação da prevenção da garantia da segurança para todos nós profissionais e da comunidade escolar de forma geral passo por favor e aí assim o que a gente tem ouvido muito de promessas né por parte do governo né do estado e da secretarista da educação e da superintendência é que há uma volta gradativa e facultativa né principalmente dos municípios de menos risco classificado como amarelo ou verde com o ensino híbrido né a autonomia a promessa de autonomia dos diretores no planejamento e quantidade de atendimento né total de dias de alunos distanciamento negociação com os pais responsáveis sobre a autorização da volta dos filhos às aulas presenciais ampliação das restrições distanciamento de um metro e meio para três metros em caso de volta para onda vermelha né na manutenção da mais manutenção das aulas presenciais essa questão né do checklist né de que a abertura só se dará né com a deliberação do comitê extraordinário do covid né dezenove avaliação epidemiológica né a cada duas semanas e esse é um fator importante que a gente vê muitas promessas mas como foi dito antes por muitos também a gente não vê nessa avaliação essa segurança né de que a gente possa voltar né monitoramento dos casos suspeitos né em relação a questão de alunos em relação né a questão dos profissionais e até fechamento das escolas então assim é percebe junto aí de promessas né que foram feitas né o que estão sendo feitas mas efetivamente não se cumpre nada no sentido assim de garantir a real segurança para que a gente volte né porque a volta né com certeza é um desejo de todos nós não só dos pais né de toda sociedade profissionais mas ela realmente tem que ser com a garantia que a gente não vai né assim se contaminar ou vai acirrar essa contaminação como a gente viu aí em determinados períodos até mesmo 2021 né passa por favor por favor slide isso e aí a gente em meio a tudo isso para finalizar aqui a gente tem uma esperança volte por favor volte por favor a gente tem uma esperança né de que não para frente isso obrigado a gente tem uma esperança né de que né é haja uma reversão nessa imposição nessa forçação de barra né de volta às aulas presenciais nesse momento que é os sindicatos da categoria ativos junto à sociedade nas cobranças das condições sanitárias para a proteção de toda a comunidade escolar é então a gente vê aí né sobretudo o simbiúte tem sido muito ativo aí né na defesa da categoria no sentido de que a gente tenha segurança né a vida né a saúde e para que haja mais diálogo né sobretudo aí com a secretaria estadual de educação né junto aos profissionais e também né assim para garantir que essa vacinação né ela chegue para todos professores alunos e famílias né porque é como a gente já falou não adianta ir só para o profissional sendo que a gente tem que interagir né com esse público aí família alunos e outros parceiros e se eles não tiverem imunizados completamente então o risco continua da mesma forma né e sobretudo é cobrança aos gestores municipais né é para elaborarem decretos mais firmes né enquanto não houver imunização completa dos profissionais porque aqui na Araçai por exemplo a gente teve um decreto ontem né um decreto municipal é que bom que pelo mesmo seu artigo quinto né que fala da suspensão das aulas isso foi garantido né mas muitas outras coisas infelizmente foram né assim relaxadas né em relação a situação que se apresentou anteriormente mas a gente continua firme né é para finalizar eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de participação e dizer que como o professor de geografia a gente trabalha um conceito muito importante que é o conceito de lugar né dentre outros conceitos o conceito de lugar onde mais do que um elemento de lugar retrata para a gente traz para a gente um sentimento de identidade e pertencimento né eu gosto do meu lugar eu não gosto desse lugar né então assim se a gente gosta do município da gente se a gente gosta do estado da gente se a gente gosta do país né do planeta onde a gente está a gente tem essa obrigação independente da posição que a gente ocupa de estar fazendo parte né dessas cobranças para que essas políticas né elas públicas sociedade que não só um segmento como empresariado a gente vê muita preocupação do governo de Minas assim como o governo federal de defender esse grupo aí que se dane a população que se dane o povo então a gente como cidadão a gente tem a obrigação de defender né esse nosso lugar como um lugar de pertencimento identidade e ter essa empatia no sentido de defender a nossa vida defender né a nossa saúde inclusive participando de debates né de discussões de reuniões como essa então obrigado mais uma vez pela oportunidade né a todos vocês aqui principalmente a deputada Beatriz Serqueira né por estar nos ouvindo e com certeza a gente está à disposição naquilo que a gente puder colaborar no sentido de influir positivamente para que a gente conquiste tudo isso que a gente está cobrando aqui muito obrigada João pelas suas contribuições pelas suas avaliações eu passo agora para Denise de Paula Romano a Denise é professora e coordena é coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais Denise muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na nossa comissão seja bem-vinda com você a palavra agradeço Bia mais uma vez de parabenizar pela iniciativa do processo de escuta da realidade dos trabalhadores em educação de várias regiões do estado de Minas Gerais saudar todos os participantes da audiência na pessoa da professora Maria Eva do Vale do Jequitinhonha um vale tão querido um vale valente um vale de luta e fazer essa saudação todas as discussões que foram apresentadas todos os elementos dos especialistas de representação de pais e de mães de professoras nos traz uma questão fundamental o governo do estado de Minas Gerais criou condições fantasiosas para justificar retorno através da manipulação de um processo de cores e de ondas que foi criada especificamente para a recuperação econômica dos municípios ainda no ano passado e discutida inteiramente com federação de indústrias com comerciantes e nenhuma discussão a respeito de condições nós fizemos todas as lutas necessárias e é importante dizer que o CINDIUT convocou e aprovou no seu conselho geral nessa semana na última quinta-feira a convocação de uma greve sanitária no estado de Minas Gerais greve sanitária é a greve que onde o local de trabalho e todas as falas apontaram nessa direção onde o local de trabalho traz risco à vida dos trabalhadores de educação e da comunidade escolar então na próxima semana nós temos uma greve sanitária no estado de Minas Gerais onde nós vamos não iremos retornar presencialmente às escolas não iremos colocar a nossa categoria e a nossa comunidade em riscos que são desconsiderados pelo governo é muito vergonhoso viu Eva e aí eu quero dizer para você que não tem que pedir desculpas de fato como a Bia disse um ano e meio de escolas fechadas um ano e meio que o governo teve para se organizar e nós temos imagens como essas que você disponibilizou para nós da realidade das escolas da maioria das escolas do Vale e de outras regiões do estado também então é muito vergonhoso mas não para nós para o governo do estado de Minas Gerais e para o processo de maquiagem e de ambientes controlados que são divulgados nas redes sociais do governo e é importante dizer inclusive que escola onde a secretaria de educação esteve pessoalmente para fazer a propaganda de uma reabertura o município decretou que a escola não pode reabrir presencialmente eu estou dizendo do município de Itabira que tem um decreto que foi publicado pela prefeitura no último dia 3 dizendo que as aulas presenciais não retornam porque não há segurança é muito fácil muito tranquilo para o governo desresponsabilizar se transferir a responsabilidade para os municípios porque de fato batemos na porta da casa dos prefeitos batemos na porta da casa dos gestores da saúde nos municípios porque nós não podemos bater na porta do governador literalmente aqui em Belo Horizonte ou bater na porta da cidade administrativa eu quero dizer que inclusive tem regiões no estado de Minas Gerais que a gente precisa começar a dizer que vamos bater na porta da casa de superintendentes regionais de ensino que utilizam de áudios para sediar para ameaçar e para dizer que as pessoas precisam estar na escola mesmo onde existem decretos por isso a nossa categoria de forma muito responsável de forma muito de acordo com a realidade deliberou pela greve sanitária então professores trabalhadores em educação próxima semana é semana de greve e comunidade nós vamos manter o atendimento de forma remota porque a greve sanitária tem relação direta com o local físico da escola que não apresenta condições conforme nós pudemos constatar aqui pela realidade nua e crua as imagens de onde estão inseridas e da realidade das escolas deu vida e imagem aos dados que a deputada apresentou no início da audiência da quantidade de onde não tem dispensas onde não existem refeitórios onde não tem água potável então é uma realidade que nós da educação estamos vivenciando já há um tempo nada a ver com a questão da pandemia e a responsabilidade do governo do estado está reprovado nesse aspecto porque teve um ano e quatro meses cinco meses para reorganizar a escola para ampliar as salas de aula e só fez maquiagem fita zebrada nos bebedouros que não podem ser utilizados dispenser de álcool em gel sem ampliação das salas de aula sem ventilação adequada com janelas que não abrem por incrível por mais incrível que possa parecer expondo a nossa categoria a um experimento e aí eu vou encerrar a minha fala com esta consideração perguntei ao infectologista aqui de Belo Horizonte se nós poderíamos fazer essa afirmação e ele me confirmou o governo faz um experimento com uma semana de reabertura e 14 dias de semana epidemiológica para controlar e para manobrar e para conter a exposição e a denúncia das contaminações que irão acontecer o governo do estado de Minas Gerais não cuidou não cuidou de ampliar o processo de vacinação para todo o estado não fez nenhum movimento para cobrar do governo federal que nós tivéssemos uma velocidade maior na distribuição de vacinas ficou esperando para distribuir o que viesse de acordo com o objetivo do governo federal que está exposto não era negacionismo era negocionismo o Betão está correto não era para disputar tratamento precoce era para ganhar tempo para ganhar para lucrar no propinoduto da vacina as custas dos mais de 530 mil brasileiros e quase 48 mil mineiros que morreram de covid nesse último nesse tempo de pandemia podem ser e aí eu vou encerrar minha fala com esta consideração podiam ser Beatriz podia ser um óbito de uma professora ou de um aluno que mesmo assim seria a vida de alguém que foi sacrificada pela negligência do poder público são 47 mil são 128 é 128% do trabalhador da educação do país 68% em Minas pelos dados do DGS então nós não somos números nossas famílias não são números e os nossos alunos também não são e a escola é o lugar de construção não é o lugar onde eu devo como professora ter medo de fazer de desempenhar minha função meu ofício e onde o meu aluno também tenha medo de ter a educação de ocupar o seu lugar de sujeito do processo de ensino-aprendizagem porque eu carrego na escola e é isso que o governo quer fazer e nós não vamos permitir porque a greve vai acontecer como um lugar de contaminação e como um lugar de transmissão e colocando o professor e o aluno no centro o trabalhador em educação perdão no centro desse processo de genocídio e de estupidez e irresponsabilidade do governo do estado eu vou então agradecer o espaço e dizer você Beatriz o que a gente diz todas as vezes que temos oportunidade se fosse presencial faria de novo e todas as vezes que tiver espaços públicos nós da educação vamos dizer você não anda sozinha você tem coerência de luta desde quando era coordenadora do sindicato presidenta da central única dos trabalhadores e das trabalhadoras e não precisa fazer jogar pra plateia nem discurso de vídeo pra bolha você tem a mesma legitimidade do que qualquer outro deputado ou deputada que foi eleita nesta casa mas pra nós a sua legitimidade é maior ainda porque a deputada que representa a classe trabalhadora é a deputada que é professora e não esqueceu que é professora e se lembra sempre do lugar da professora que sofre com trabalho remoto com salário parcelado sem condições de trabalho esperando 24 horas por dia à disposição dos quereres da secretaria de educação e das superintendências regionais de ensino você não anda sozinho apesar de as vezes estar sozinha coordenando as audiências presencialmente mas você não anda sozinha nunca andou e se for necessário a gente te carrega no colo e te leva pra nossa representação obrigada demais a partir de segunda-feira greve por tempo determinado na próxima semana no estado de segunda a sábado de 12 a 17 de julho em defesa da vida da nossa vida da vida das nossas famílias e da vida dos nossos alunos e das suas famílias porque o estado não se importa com isso mas o trabalhador e educação se importa o CINDIUT se importa e tem demonstrado isso no último ano desculpa se me alonguei tentei falar dentro do tempo pra não pra não extrapolar e é isso obrigada e muito boa tarde pra todas nós que agradecemos Denise obrigada pela gentileza das palavras estamos aqui no espaço e cumprindo uma tarefa de representatividade muito obrigada parabéns ao CINDIUT sobre sua coordenação pela luta pelo trabalho pelas táticas adotadas e quero publicamente declarar que eu como deputada estadual apoio a greve sanitária que será deflagrada decidida e será deflagrada pela categoria no próximo período é justa correta porque é em defesa da vida desses profissionais dos seus familiares das comunidades escolares alguém precisa zelar pela vida aqui no estado de Minas Gerais então parabéns ao CINDIUT parabéns pela luta nós finalizaremos com a fala da Cecília Polinário que é aluna de escola pública poderia identificar Cecília a sua escola pra gente e é com você que nós encerraremos com as suas considerações seja bem vinda ela que tem que abrir ou a gente gente Cecília seu áudio tá fechado é você que precisa abri-lo aí por favor boa tarde meu nome é Cecília Polinário tenho 14 anos estudo na escola estadual de Mário Campos e eu não sou a favor a volta às aulas porque eu não não é o momento agora não é o momento e haverá compartilhamento de de material escolar no horário da merenda a gente é necessário tirar a máscara pra se alimentar e tem casos de alunos que precisam é é é é como eu falo precisa é é é é é é é é é escola e como é que isso vai funcionar como é que isso vai ser discutido com o distanciamento é como né não tem não é agora é apesar que a gente tá sofrendo muito com com o desgoverno né com as questões do pet que tá algo muito é um descaso com os alunos com os professores também e e aí a gente tá sofrendo mas mesmo assim ainda com isso não é o momento certo pra sem a população está vacinada ainda ainda não não é o momento de retornar às aulas e estou querendo ser breve e então finalizando minha fala eu agradeço a deputada Beatriz Serqueira que me representa e e a comissão muito obrigada pela oportunidade obrigada Cecília pela presença aqui conosco eu conheço a sua escola já estive lá em visita da comissão não é de educação já estive lá duas vezes é e agradeço a sua presença aqui conosco quero agradecer todos os convidados nós ouvimos 15 pessoas entre profissionais de educação mães pais especialistas e o nosso objetivo com essa audiência foi tentar trazer a partir da fala da experiência de quem está no cotidiano da escola a sua realidade eu acho que era muito mais útil ouvirmos como está a professora com a percepção da mãe de aluno a gente teve uma grande participação no chat e acompanhamento pelo youtube aqui da tv assembleia também e o nosso intuito foi trazer o debate de modo que nós possamos fazer uma avaliação das decisões do governo do estado da impropriedade na minha avaliação do retorno anunciado na onda vermelha que se torna amarela se torna azul enfim brincam com as cores e tentam impor a realidade da escola dentro dessas cores e de regras gerais que não necessariamente são específicas para o atendimento da educação recebam os meus colegas de profissão o meu mais profundo respeito e consideração porque sei que estão trabalhando muito e é uma grande sobrecarga de trabalho em função desse compartilhamento de trabalho presencial e remoto ao mesmo tempo as auxiliares de serviço que tem sido colocadas numa função de partícipe nesse processo da higienização das escolas em tempo de pandemia sem terem a valorização e o investimento na formação adequados para isso também o nosso profundo respeito e as diretoras de escola que sei que grande parte tem sido pressionada tem sido constrangida tem sido imposto a ela demandas relacionadas à gestão da escola para que a secretaria possa demonstrar à sociedade aos tribunais e a outros órgãos a gente que sabe da realidade respeita cada um do cotidiano da escola e também eu recebo aí o meu abraço e respeito a toda a comunidade escolar que nos acompanhou nesse processo nossa audiência teve plenamente cumprido o seu objetivo que foi debater os impactos do retorno das atividades presenciais com uma tarefa que para mim é fundamental dar voz àqueles que no cotidiano o sistema tenta silenciá-los que são os profissionais da educação e a comunidade escolar que não tem sido ouvida e eles não tem sido ouvidos na definição das políticas públicas então muito obrigado a todos que estiveram conosco as apresentações ficam disponíveis no site da Assembleia Legislativa cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos parabeniza o Sindhuti pela decretação da greve sanitária recebam o meu apoio nessa luta determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos uma boa tarde eu olhei para o lugar e aí e aí Obrigado.